Fala galera, bem-vindos ao Flow Sport Club, eu sou o David Jones, hoje estou aqui com o Cross, tudo bom cara? E aí meu amigo, tudo bem? Você está mantendo um negócio, só quando o Coringão ganhar o título, pode esperar o tio Barca logo, logo, estamos aí E hoje a gente vai conversar com o treinador Odaí Helman, tudo bom? Grande Odaí Muito prazer estar aqui, tudo bem, graças a Deus e espero que seja boa a resenha Vai ser com certeza, estou obrigado por ter vindo aí, muito legal você estar aqui com a gente Antes da gente começar, eu só queria agradecer rapidamente a ACD, que é o Hospital Ortopédico Com mais de 73 anos de história, que está renovando toda a sua parte de cirurgia e tal 40% do centro cirúrgico vai aumentar o volume cirúrgico, na verdade Muitas pessoas serão beneficiadas, eles atendem tanto ao SUS, quanto particular, quanto convênios Então se você tiver algum problema aí, problema ortopédico, ACD é um lugar confiável para você ir lá Os links estão aí na descrição, está aí no QR Code e você pode visitar lá Se tiver algum problema, você pode ir lá se tratar, você tem muito bem cuidado Dá aquela lesão, sente Aquela lesão, você sente Exatamente Tem que procurar um local, para onde eu vou Tem que procurar, vai para a ACD É isso aí E galera, temos figurinha, cadê? Figurinha do homem, cadê? Olha lá, eita galã, hein? George Clooney Gostei dessa, manda para mim depois que eu vou publicar Você está com quantos anos daí? Quarenta e seis Quarenta e seis? Seu cabelo é muito tirado, assim O cabelo é muito branco do sofrimento dos 30 anos de carreira Mas fica manheiro, pô Ficou chuloso, pô E tem cabelo Tem Não é? Porque a gente tem um parceiro aqui que não tem Não tem, assim, deixa eu... E não tem como fugir, né? Em qualquer lugar, o cabelo branco e o óculos, ele tem uma identificação muito rápida Então, e fora os sósias E fora os sósias Fora os sósias que tem muitos E pra resgatar isso aí, galera É nv99.com.br Barresgatar Bota lá o código PAPITO Boa Tá certo? E pra mandar uma mensagem aqui pro Odair No final do programa É nv99.com.br Barra Flow Esporte Clube Tá bom? Bom demais Odair, queria te perguntar o que acabou de acontecer Ontem a gente fez um programa aqui falando de futebol, da rodada e tal Sim, sim Aí eu comentei, né, do Cruzeiro Sim Porque o Cruzeiro não tá vindo bem e tal E eu tinha falado, porque o Ronaldo, quando veio aqui, falou pra gente Da questão da gestão, de que ele não demitia treinador no meio de temporada e não sei o que e tal E aí, hoje, os caras demitem o Peppa, né? É, queria que você falasse que, obviamente, já passou por essa experiência aqui no Brasil Cara, o futebol brasileiro não tem jeito, com essa questão de Lá, na Espanha, o Ronaldo deixou o técnico rebaixar o time pra mandar o cara embora Porque não queria antes do fim da temporada, não queria pagar a multa e tal, não sei o que Aqui, nem ele conseguiu segurar a onda É, o que eu digo sempre, e sempre falo desde as categorias de base onde eu trabalhei Que futebol, de manhã, 2 mais 2 é 4 E de tarde, 2 mais 2 é 4,5 Então, às vezes, quando tu fala, você tem que tomar muito cuidado Porque logo ali na frente, você tem que mudar o rumo, mudar a direção E acaba, né, a pessoa pegando até o que você falou e tal Futebol brasileiro, ainda mais no caso de treinador, não tem segurança pra ninguém Quem é que tá seguro hoje no campeonato brasileiro? Abel Ferreira, eu acho E o treinador do Botafogo? Voivoda, talvez, no Fortaleza Voivoda, fazendo um trabalho consistente, um excelente trabalho 3, de 20 Pois é, é, é Levando só a Série A, inclusive, né Então, é uma situação difícil E que há mudanças pra todos e em todos os clubes Certamente o Ronaldo não gostaria de fazer Então, quando ele manifesta uma opinião dessa É porque, não só a parte profissional Mas o sentimento mesmo Do que ele tá vivendo no momento, dentro do clube De não fazer Mas, e aí, acontece em circunstâncias Que o futebol, na realidade, no dia a dia Ele não é um futebol de videogame Ele acontece fatos E, às vezes, aqui a gente nem sabe da história Daqui a pouco o próprio treinador também Entrou num acordo Ou também pediu pra sair A gente nunca sabe direito, entendeu? Então, por isso que Pode acontecer A qualquer momento Em qualquer clube Essa impaciência que gera, né Pros técnicos brasileiros, principalmente Cara, você que Pô, tá sempre em clubes aí Grandes Você acha que vem muito de torcida? A torcida é o principal fator Pra um técnico não durar no cargo? Ou realmente é a falta de pulso De algumas diretorias? O que você acha que acontece? O principal fator é a falta de resultado Sim E a consequência da falta de resultado É a torcida É a torcida É a pressão A imprensa Né? Esse conjunto de situações E o momento que o clube tá atravessando Porque, por exemplo Se você tá num clube Num momento de reconstrução Construção Momento que Vou dar especificamente do Santos Que vinha com dois anos de dificuldade E tal Uma derrota nesse terceiro ano Ela é muito mais pressionante do que não Se o clube não tá nesse momento Eu tô falando isso porque O Internacional, quando eu assumi Tava voltando da Série B Então qualquer movimento de irregularidade No ano de 2018 O barulho ia ser muito grande Claro que a expectativa era baixa Mas também Porque o torcedor, ele tá triste Ele tá amargurado Ele tá infeliz Então a pressão é muito maior Através do torcedor Através dos meios de comunicação E é uma função O treinador Que é a que dá pra mexer, né? Então, isso que eu te perguntava Porque assim O jogador tem quatro anos de contrato Você não vai pegar Por mais que você ache Que tem que fazer mudanças No grupo, no plantel Você não vai pegar E mandar vinte jogadores embora O presidente não sai Porque ele foi eleito Ou ele é dono Agora Nesse movimento de SAF Então quem sai? Quem pode sair Pra criar um fato novo Pra criar uma circunstância Onde as pessoas Opa, agora vamos visualizar Um outro caminho A imprensa falar De um novo profissional Quem é o personagem Desse business Que pode sair E criar um fato novo Só o treinador Então é nele Que vai Que é Depositado também A confiança toda No início do trabalho E é ele Que acontece a mudança Com mais facilidade Cara, você ficou Vinte anos internacional Entre jogador Entre jogador A história é grande Vinte anos Você viu trocentos técnicos Né? É, na verdade Assim Desses vinte anos Dez como jogador Eu fui com quatorze anos Pra lá Fiz teste Passei E joguei Das escolinhas Até o profissional Me tornei jogador Profissional no internacional E depois do acidente Do Brasil de Pelotas Que eu resolvi Parar a minha carreira De jogador Em dois mil e nove Eu voltei a trabalhar Nas avaliações técnicas Do internacional Então eu passei Por todos os processos Como jogador Lá das avaliações técnicas Até dois mil e dezoito Receber a oportunidade Como treinador principal É, aí você Como jogador Você passaram muitos técnicos Aí você ficou E mais quinze Como auxiliar Exatamente Quinze comissões Eu trabalhei com quinze Quinze comissões diferentes Quinze comissões diferentes Lógico, né? Contando o Inter Contando categoria de base E contando seleção brasileira Porque a partir de dois mil e quinze Eu estava auxiliar técnico Do internacional Do profissional E era auxiliar técnico Da seleção brasileira Sub-17 Depois fui auxiliar Da seleção brasileira Sub-20 E depois fui auxiliar Do Mikali Na Olimpíada Então ao mesmo tempo Que era O auxiliar fixo Do internacional O que eu pergunto Era justamente assim A mudança de técnico É porque assim Muda o técnico Por quê? Porque são muitas mudanças, né? E você Como você viu Várias mudanças Muda o técnico Porque justamente Isso já está na cultura Do futebol brasileiro Aquele grupo ali Já sente que não vai dar mais E a diretoria falar Tem que trocar Tem que fazer alguma coisa Ou você acha Que você via ali Talvez se não fosse demitido Agora fosse melhorar Existir Porque parece que aqui No futebol brasileiro Chega um ponto Nos trabalhos E aí eu não sei Exatamente por que isso Chega um ponto No trabalho Que parece que O time para Sabe? Quando não está dando certo É claro E para É difícil quando Por exemplo O Luiz Castro No Botafogo A situação aqui No passado Foi mal Teve muito problema E de repente subiu Mas não é algo Que é comum Acontecer aqui O Carioca também É, o Carioca Foi muito mal Então como é Que você vê isso? Não, assim É que não tem Um fator determinante Porque assim Você pode estar Num clube E o resultado Não está acontecendo Mas você tem A gestão Você tem o comando Você tem a relação Dos jogadores Você tem o dia a dia Você tem a confiança Das pessoas que estão ali Mas o resultado Não está acontecendo Entendeu? É difícil até Explicar para o torcedor Ou para as pessoas Que estão do lado de fora Que às vezes O trabalho está sendo bem feito Mas que o resultado Não está acontecendo Porque nem sempre Nem sempre Quando se faz Tudo certo dentro Você ganha Porque às vezes Você não está fazendo Todas as coisas certinhas Ou não está tudo encaixado Ou as relações Não são as melhores Mas o time está encaixado O time está consistente É um time de qualidade Porque também A gente tem que Correlacionar A situação do treinador Com a qualidade do plantel Que ele tem à disposição Com a capacidade técnica Dos jogadores Porque a gente fala muito Em treinador 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 Eu vejo Quando a gente vai fazer Uma partida É a foto do treinador tal Contra o treinador tal E os jogadores Que é para mim 70% do processo Do futebol Então são muitas circunstâncias Esse treinador Pode ter o comando Pode ter a gestão Os jogadores Podem gostar do trabalho Dos métodos Mas o resultado Não está vindo E a pressão Ela vai existir Da mesma forma Talvez Dure um pouco mais Tenha um pouco mais De tempo E naquela sequência Tu pode ter uma vitória Dar uma acalmada E retomar os resultados Mas o resultado Ele é determinante Independente Se você está equilibrado Dentro do processo Com o grupo Com as pessoas Ou não O quanto que você acha Que um técnico hoje Por exemplo Você entrou para o Santos O técnico hoje A gente sabe Que ele tem Com todo respeito A todos os profissionais Mas ele tem uma data De validade menor Que o jogador de futebol Isso é uma prática Do Brasil Uma prática Dos dirigentes Dos clubes de futebol Hoje no Brasil Mas cara Até que ponto Isso atrapalha O próprio técnico em si E o trabalho Dentro do clube Porque por exemplo O técnico hoje É contratado A gente sabe Que não tem estabilidade Nenhuma o técnico Uma pressãozinha A diretoria manda embora A gente viu o caso Do Carilli No próprio Santos Que não durou um mês Durou 15 dias Nem um mês Foi no Santos Ou no Atlético Paranaense O Carilli No Atlético Paranaense Foi no Paranaense Que não durou um mês É que o Santos Também teve Uns casos que durou Muito pouco Mas enfim O próprio Gesualdo Ficou um mês E foi embora Mas o quanto Isso atrapalha Na cabeça do técnico Para o planejamento Porque assim Ninguém entra Em clube nenhum Hoje Com estabilidade Ninguém entra Com confiança Em clube nenhum O quanto um técnico Hoje entra Num clube Já sabendo Que qualquer deslize Ninguém vai me sustentar O quanto isso Atrapalha Na mente de vocês Todos os profissionais Antes de entrar Nos clubes Ele faz uma leitura Da situação Do momento Do grupo À disposição Das características Daquele grupo Para que tu possa Montar tua ideia De jogo Se adaptar Aquelas características Que eu acho Que é muito mais Rápido E você consegue Extrair Uma capacidade Daquele grupo E dos jogadores Individualmente melhor Quando você Tem essa adaptação Isso também Vai independente Do clube Por exemplo Treinar o Santos É incrível O Santos Isso também é pensado O clube O tamanho A grandeza Do clube Ela influencia Também Claro Toda Toda A situação Ela é Você analisa Entendeu Agora você está Por exemplo Eu estava no Emirados Árabes Vamos ser bem Bem direto Eu estava no Emirados Árabes Abrindo o mercado De dezembro O Santos te liga Eu acho que para qualquer profissional Eu penso dessa forma E não gostaria De caminhar Na mesma calçada De um profissional Que não pensasse dessa forma O Santos É a história do futebol Claro Você recebe Você recebe Uma ligação do Santos Independente De qualquer coisa Você já para Para pensar E analisar Ou às vezes Até nem pensa direito Porque o tamanho A história Aquele clube Aquela grandeza Aquela camisa Te faz achar Cara Eu vou para lá Mesmo com aquelas dificuldades E vou fazer o meu trabalho E vou conseguir Aí vai a quem do plantel Exato Porque é o Santos Isso também tem Tem a situação Do clube Da história Da grandeza Então Aí você Depois tem que fazer Uma análise Profissionalmente Fria Da capacidade Daquele grupo Da característica Daquele grupo Do que aconteceu Nos últimos Tempos Ou um ano Se vai ter Muitas mudanças Muitas perdas Isso tudo Influencia E um planejamento De estratégia Para você montar Modelo de jogo Grupo Para ver o que pode ser feito Em relação A não acontecer mais aquilo E você Conseguir fazer com que o trabalho Desenvolva E faça um bom trabalho Mas tudo é analisado E como é que foi Com o Santos agora Nessa Essa análise toda Porque o Santos Realmente estava com muita dificuldade Cara Assim O Santos É isso que eu te digo Eu Primeiro eu orgulho Uma honra Ter treinado o Santos Ter recebido A proposta E ter treinado o Santos É uma honra Para qualquer profissional Para mim também Mas eu sabia Das dificuldades Que o clube Vinha atravessando E não estava conseguindo Os resultados Sabia que esse último ano Por exemplo Era um ano político E isso tudo Influencia Influencia externamente Muitas coisas Né E que a gente teria que conseguir Uma estabilidade rápida Ou uma regularidade rápida Para que essa pressão toda Nesse último ano Não fosse maior ainda Do que estava acontecendo Que com certeza Isso estava refletindo Diretamente No grupo de jogadores Isso É confiança É você estar leve Para jogar É Sabe Isso tudo reflete Você Eu fiz uma avaliação Uma visualização Da capacidade técnica Achei Lá de longe Vendo os jogos pela TV Que é bem diferente Quando você convive No dia a dia É Que algumas situações A gente teria que fazer Um acréscimo Né Buscar jogadores Para fazer um acréscimo De qualidade De características diferentes Visualizava por exemplo Porra Um ataque com velocidade Com jogadores de drible Com Soteudo já estava Soteudo estava Ângelo Marco Leonardo Então você visualiza de fora Mas daí o soteudo machuca O peito Fica três meses operado No campeonato paulista Você está entendendo Então aquilo que você Já visualizou Já começa Já começa a sair Do organograma Né O Ângelo teve um problema Ali numa situação De uma perda familiar E uma pressão Que aconteceu O Ângelo caiu Um pouco de De confiança Então nós já estamos falando De dois caras Que a gente visualizou lá Que seriam esses Jogadores de ataque Que pudessem nos dar Essa diferença técnica Na frente Já muda o conceito O Lucas Braga Quando você está lá Você vê Um jogador importante Que pode Um jogador Que faz várias funções Mas ele teve Uma dificuldade médica E não conseguiu Agora Que bom Que ele está Conseguindo se recuperar mais Porque é um ótimo jogador Um excelente atleta E que poderia entrar Nesse contexto Então nós estamos falando Eu só estou te dando exemplos Do que você visualiza Quando está aqui na teoria E quando você vai Para a prática É uma outra situação Totalmente diferente Então Visualizei isso A possibilidade Visualizava Que os momentos E eu acho que são Três momentos Nos clubes O momento de construção Ali O momento de consolidação E o momento de colheita E os clubes Com quem eu trabalhei Inter Fluminense E quando eu fui para Emirados Eram tudo momentos De clubes em construção Em reconstrução Então eu também Tinha passado Por aquela experiência E Me achava capaz Junto com todas as pessoas Que estavam lá E com o grupo E com o acréscimo De jogadores Para a gente fazer Uma disputa interna E tal E ter mais opções Acrescentar qualidade ao grupo Eu achava que dava Para fazer também Esse trabalho Eu acho que No caminho As coisas Foram dificultando mais As perdas A irregularidade No campeonato paulista Eu acho que Pós campeonato paulista A gente conseguiu Nos 20 dias de treinamento Elevar A capacidade de competição Da equipe De organização E conseguiu Ter resultados melhores Mas aí Entrou naquela fase Que Três em três dias Três em três dias Jogos Três competições diferentes E aí Você precisa Jogar no domingo Campeonato brasileiro Na quarta Sul-americana Jogo decisivo Em cima de jogo decisivo Nós tivemos dificuldades Para fazer contratações Não que a gente Não buscou Não que o clube Não tentou Não que o clube Não fez um esforço Maior do que até podia Para que Por exemplo Eu sempre gosto De ser muito Muito claro Para que o torcedor Ou as pessoas Entendam o que a gente Fala O Jean Lucas O Jean Lucas Era um jogador Que a gente visualizou Em dezembro Ele chegou agora Ele chegou agora Mas ele chegou agora Porque o presidente quis Porque o Odair quis Ou porque os outros Treinadores quiseram Não, porque a negociação Ela não Ela não fluiu em dezembro Foi tentado De todas as formas O presidente botou dinheiro E foi atrás E buscou E fez todo o esforço Além da capacidade Que o Santos tinha Naquele momento Mas tinha o Mônaco Tem todos Tem todos Outros fatores Ela se concretizou agora Se o Jean Vem em dezembro Pô, ele já está Seis meses aí Era um desses jogadores Que a gente visualizaria Para um acréscimo No grupo Qualidade Só que o clube Conseguiu agora Então essas circunstâncias Ela pode mudar O percurso Então a gente sofreu Muito ali Apesar de ter melhorado A competitividade Nessa retomada Do Campeonato Paulista A gente sofreu bastante Em termos daqueles Três dias E três em três dias Jogo e jogo decisivo E É aquilo que eu falo Do resultado Vocês devem ter acompanhado Os jogos Nós jogamos Melhor Do que o Nils Old Boss Fora de casa Bem melhor Perdemos o jogo Num cruzamento Aos 88 do segundo tempo Nós jogamos Se não melhor Com um jogador a menos A estreia do Campeonato Brasileiro Quanto o Grêmio Fora de casa Não merecíamos a derrota Perdemos o jogo Sabe? Nós jogamos melhores Do que o Aldax Italiano Fora de casa Perdemos o jogo Nós jogamos Nós jogamos três jogos Com o Bahia Não perdemos nenhum Mas fomos desclassificados No pênalti pro Bahia Então não tem o que falar Nós fomos desclassificados Mas nós ganhamos um jogo De 3x0 Empatamos outro Empatamos outro E perdemos no pênalti Nós empatamos com o Palmeiras Nós empatamos com o Atlético Mineiro Nós jogamos bem o jogo Do Cruzeiro fora de casa Nós ganhamos do Vasco Fora de casa Sabe? Então Só que aí Aquela sequência final ali Teve a derrota Do Nils Teve a derrota Do Corinthians Teve toda aquela Situação que aconteceu E aí acontece Uma saída Pra talvez Aquilo que eu digo Acalmar um pouco O ambiente Gerar confiança Pra aquilo que é O mais importante Que é o grupo de jogadores Ter um fato novo Pra que as coisas O ambiente possa respirar E seguir em frente E fazer uma retomada Sim É que o episódio De ficar preso No estádio lá Foi realmente Cenas lamentáveis Que aconteceu Nos últimos Foi jogo Entre o Corinthians E o Santos O Corinthians Já teve dificuldade Até pra chegar No hotel Era um jogo Muito nervoso Pras duas equipes Tava um ambiente Tava um ambiente Muito nervoso Pras duas equipes E isso A equipe que perdesse Naquele dia Com certeza Geraria aquele desconforto Sem dúvida E aí Teve a mudança Pra uma situação De acalmar Um pouco Um pouco E gerar A possibilidade De um outro Profissional Vire Dar uma sequência E conseguir Resultados melhores Em cima disso Agora se tu me perguntar Pra mim Porra Eu fiz Eu durmo Com a minha consciência Não cara Mas isso Eu ia até falar isso Eu via você Nas entrevistas E tal E dava pra ver O quanto você estava Desgastado O quanto você estava Chateado Com aquilo Porque o pior Coisa que tem Que o torcedor Acredito É ver o técnico Parece que tu não está Nem aí O que está acontecendo Eu dei a vida Aquela frase Que a gente fala Do futebol Porra Mas eu me dediquei Cara Por isso que Eu saí Triste Por não ter conseguido Os melhores resultados Mas eu saio Com a consciência Tranquila De que dei a vida No trabalho Pra que aquilo Desse certo Por isso que Talvez Tenha até durado Mais tempo Que a gente Conseguiu Em determinados momentos Segurar Uma situação De uma irregularidade maior Eu fico só Nesses jogos Que eu te falei Se a gente pegar A retomada Do campeonato paulista Campeonato paulista A gente fez Um campeonato paulista Ruim E fez uma partida Quanto o Ituano Que nenhum profissional Pode participar Daquela partida Porque é reconhecível E isso foi conversado Falado E também usado Pra gente dar Os próximos passos Mas eu acho Que pós campeonato paulista A gente conseguiu Fazer bom diagnóstico E aí Fazer uma melhora De performance física E competitiva Que precisávamos E aí a gente Conseguiu os resultados No primeiro jogo Só pra tu ter uma ideia Nós não tínhamos Jogador de velocidade Pra estrear na Sul-Americana Mas montamos um sistema E uma estratégia Que foi lá E nos deu a vitória Não foi um jogo Plástico bonito Não foi um jogo Mas buscamos uma vitória No primeiro jogo Da Sul-Americana No segundo jogo Ganhamos do Botafogo Fora de casa Na Copa do Brasil E fomos Fomos fazendo aquele resultado Aí quando Tem a parte final A gente perde Pro News lá Perde pro Aldax Aí isso tudo Vai gerando Uma intranquilidade maior E tudo que tava lá Toda aquela pressão E toda aquela angústia Do torcedor Mais um ano político Mais as pressões Que acontecem no futebol Você acaba saindo E acaba sendo demitido O Dair Eu ouço você falar E eu não vejo Que isso que eu vou te perguntar Tenha te afetado Mas o quanto o extracampo Histórico recente Do Santos O Santos até um tempo atrás Ele disputou Final de Libertadores Mas depois disso O Santos realmente O extracampo Deixa muito a desejar E eu vejo isso De torcedores amigos Meus próximos O quanto isso afeta No teu trabalho E no desempenho Dos jogadores Dentro de campo Não Nós profissionais Nós temos que estar preparados Pra deixar afetar O menos possível Tá Mas afeta Afeta Eu te faço uma pergunta Se entrar aqui Não sei quantas pessoas Aqui no estúdio Nós estamos Fazendo um programa aqui E as pessoas começarem A te xingar aqui E começarem a não sei o que E tu sair da porta ali E te pressionar E dizer que tu é a pior pessoa do mundo Que tu não entende nada Que tu não pode estar aqui Que tu é um burro Que tu é não sei o que E isso durante todos os dias A todo momento Eu quero saber Como é que você vai vir amanhã É É que assim Isso meio que acontece na internet É Mas na internet Não, mas pessoalmente Entendi o que você falou Mas acontece pra vocês E acontece pra todos Entendi o que você falou Eu acho que o Luxemburgo Falou a respeito De uma situação Numa das entrevistas Que gera Que não podia andar no corredor Cara Gera uma intranquilidade Nós somos seres humanos Cara Tu me diz Pô Você é alheio As críticas Não, eu não vivo Rede social Faz bem, inclusive Acho que não dá pra viver Não mexe nenhuma rede Não tem Não, eu tenho rede Eu tenho Instagram Oficial Mas não sou eu Que fico Não fico lá no Twitter Faz bem Entendeu? Eu não vivo esse mundo Aprendi com Abel Braga Treinador do Internacional Quando eu era auxiliar Ele não lia jornal Porque você acaba Acaba lendo aquilo Imagina você ficar lendo Você absorve Não tem como Claro Você é ser humano Você absorve Eu lhe pergunto Quem é que gosta De ser criticado De ser humilhado De ser apontado Ninguém gosta Vamos ser sinceros Mas tu tem que ter A capacidade emocional Quem está nesse nível De excelência Tem que ter uma capacidade Forte, mental Para não deixar interferir Mas que isso gera Uma intranquilidade Para o atleta O atleta precisa Do corpo para jogar O atleta precisa Do músculo para desenvolver Eu sempre falo Quando passei Minhas dificuldades No futebol Quando você vai Querendo fazer Muito alguma coisa Com muita pressão Você mesmo se pressiona Você gera Você bloqueia A tua musculatura E acaba não fazendo As coisas com naturalidade Fazendo as coisas Solto, livre Isso acontece Quando você está pressionado Uns sentem mais Outros menos Isso é normal Porque é individual A reação Outro Uma pressão Uma vaia O cara O cara perde 20, 30% Da sua capacidade natural Outro perde 5% Outro perde 0% Aí é uma questão De cada um Mas que Que gera Uma intranquilidade E uma falta De confiança Para o profissional Que está lá Falta O que você não consegue medir É o quanto afeta Isso cada um Uns pode ser mais Outros pode ser menos Pode ser menos Aí em cima disso É Mas como é um ambiente Com muitas pessoas É um ambiente Com muitas pessoas Então gera Um movimento De intranquilidade E claro E aí você não faz As coisas com naturalidade Claro Entendo perfeitamente O que você está falando Até demais Inclusive Em cima disso Eu queria te perguntar Claro Manda ver Em cima disso Daer Eu acredito Que isso seja um dos motivos Você pode responder Melhor do que ninguém Eu acho que falta hoje Dentro dos clubes Ter um perfil De técnico ideal Disponível Para o elenco Que ele tem Por exemplo Eu tenho um elenco Que a maioria das minhas peças São peças ofensivas Eu tenho que ter um perfil De técnico Para esses jogadores Eu acredito nisso Eu acredito que exista Um perfil Você tem um perfil O Abel Braga Tinha um perfil O Tite tem outro perfil O Luxemburgo Tem um perfil Eu acredito que hoje Muitos dos técnicos Que dão errado É porque o clube Não tem esse planejamento De trazer um técnico Que tem um perfil Para o elenco Que é disponível ali E aí em cima disso Sim O quanto o técnico Antes de ser contratado Tem que fazer essa leitura Do elenco E se o perfil dele Se encaixa com aquele elenco E o quanto você acha Que os clubes erram Na hora de contratar Um técnico Na falta dessa leitura Desse perfil Ou você acha Que não existe isso Não Vamos conversar Eu e você aqui Qual é o perfil É o rótulo É o rótulo Aquele é retranqueiro Aquele é ofensivista É o histórico Acho né É o futebol brasileiro É o rótulo É histórico Mas histórico Você tem que avaliar momentos É isso que eu falo Você tem que avaliar Características do grupo Que estava lá O momento que o clube Estava vivendo A possibilidade De financeira De contratação Então eu acho que Eu Eu como profissional Que faz parte da leitura né Eu profissional Treinador Eu procuro me adaptar As características Dos jogadores Que estão lá Para tentar montar Um modelo de jogo Uma ideia de jogo Que potencialize Aquelas características Por exemplo O Inter de 2018 Se falava muito Em retranqueiro De jogar por uma bola Sei bem como é O retranqueiro Sabe Aí eu vejo O time europeu Defendendo em bloco baixo E eu não vejo Ninguém chamando O cara de retranqueiro Ele é organizado Ele tem uma organização Defensiva Mas não é porque as peças Fazem isso acontecer Às vezes é porque O olhar da avaliação É diferente Tá Porque o meu time Nunca jogou por uma bola Eu não sou retranqueiro Meus times sempre foram Organizados Intensos e competitivos Porque era o momento Exigia aquilo As características Daquele time Do grupo Exigia aquilo E deu resultado Agora não deu no Santos Certo? Mas exigia E a adaptação As características Dos jogadores Que estavam à disposição Por exemplo Vamos lá para a clareza 2018 Nosso time Era um time muito forte Organizado Intenso Competitivo E com uma transição ofensiva Muito objetiva Definia muito rápido A jogada Ele se defendia Em bloco médio baixo Dificultava para o adversário Fazer essa entrada E quando recuperava a bola Fazia essa transição Com muita velocidade E tinha a definição E fomos terceiro Do brasileiro Quem era o ataque Daquele time? Leandro Damião Nico Lopes E Potker Quais são as características Desses jogadores? Principais características Desses jogadores Damião Força Imposição Profundidade Potker Precisa de espaço Para que a característica Dele potencialize Nico Lopes Era um cara que dominava A bola Em três segundos Ele já olhava para o gol E já chutava Era o cara que mais definia No time Tempo de reação absurdo Ele não queria ficar Trocando passe Não é característica do Nico Ficar trocando passe Fazendo um jogo apoiado Circular a bola De um lado para o outro A bola Era trabalhar Para o Nico Para o Nico Fazer uma tabela Ou fazer um drible E definir Então nós potencializamos Através do modelo de jogo A característica desses caras Que naquele momento Estavam despontando Como os melhores atacantes Fizemos um time Forte defensivamente Forte ofensivamente Mas com uma transição ofensiva Aí Tem pessoas que vão dizer Pô Mas isso era Jogava por uma bola Era retranqueiro Se tu pegar Eu tenho tudo gravado E o meu currículo Isso vem da mídia Só para especificar Isso vem do dia a dia Porque vai se colocando isso Vai se colocando isso Daqui a pouco vira isso aí Ah aquele cara é paizão Ok Pô paizão Aquele cara é o boleirão Aquele cara é o retranqueiro Aquele cara é o ofensivista Eu acho que para um treinador De excelência Se tu colocar uma pizza São várias fatias Que o cara tem que ter Nota alta Comunicação Gestão Metodologia Treinamento Mas nenhum treinador Independente do grupo Que ele for trabalhar Ele não vai lá para trabalhar Dizendo Agora nós vamos defender aqui Entrega a bola para o adversário Quem é que é isso? Quem é que faz isso? Eu não conheço ninguém E me coloco à disposição Para que no próximo trabalho Quando eu for trabalhar Vocês vão lá todos os dias Comigo E olha qual é o conceito trabalhado lá É que às vezes A gente fica fazendo uma avaliação Lá de um E não vê o outro O jogo tem dois times Ontem eu fiz Como comentarista Numa experiência Fiz Rilau e Etifak E até comentei sobre isso O Rilau tomou conta do jogo Mas tomou conta por quê? Será que foi o Gerrard? Será que o Gerrard é retranqueiro? Será que o Gerrard joga por uma bola? Eu não vi ninguém falando Comentando hoje Que o Gerrard joga por uma bola Mas ele não passou do meio campo Praticamente O time dele Mas é que daí Tu tem que avaliar muitas coisas O time do Rilau é muito melhor Tá muito melhor Jogadores de nível técnico Altíssimo Ele tá montando um time Os caras fizeram uma baita partida E geraram muita dificuldade Ou será que o Gerrard Foi pra dentro do vestiário E disse Não, hoje pessoal Nós vamos jogar com o Rilau Entrega a bola pro Rilau E nós vamos ficar só se defendendo São situações muito específicas Então são rótulos Que às vezes se colocam E que fica Tá? Que fica Que pega E que fica nessa avaliação Dessa situação de internet E vão colocando Que o Abel Braga É paizão O Odaíra É o O Otranqueiro O outro O São Paolo É o ofensivista Sabe? Não, eu acho que Você Treinador Eu como treinador Eu tenho capacidade De montar times Você não acredita em perfil? Não Perfil como pessoa Eu tenho um perfil como pessoa Como técnico Você não acredita Que tenha esse perfil? Como técnico Você tem conceitos Certo Você tem conceitos Esse é o ponto Você tem ideias E vai tentar trabalhar Aqueles conceitos Pô, eu quero um time Que pressione alto Eu quero um time Independente da característica Eu vi uma resposta Agora do São Paulo Ali Ou nós não vimos Numa resposta De uma coletiva O São Paulo Dizendo Eu não consegui ainda Fazer o time do Flamengo Jogar Da forma como eu gosto Ou nos conceitos Que eu gosto Mas será que não tem Característica pra isso? É, às vezes não tem Mas às vezes tem E também não consegue Sim, sim E ele é No rotulado De um ofensivista E tá lá Gabigol E tá lá Bruneric E tá lá Rascaeta E tá lá Pedro E tá lá Cebolinha E tá lá Luiz Araújo, Gerson Não era mais fácil Pra tu conseguir ser ofensivista? Claro Perfeito Tu tá entendendo? Eu tô entendendo Então assim Eu acho que tem Tem perfil Mas tem perfil Do cara Dos conceitos dele Que ele quer fazer Agora por exemplo No Internacional de 2018 Se o São Paulo Ele assumisse Por exemplo Será que ele ia Conseguir fazer? Ele já não Diz ele Palavras dele Que ele não tá Ele tá tendo dificuldade De conseguir encaixar Os conceitos dele Aqui no Flamengo Que nós todos Concordamos aqui Que tem característica Pra isso É Pra aquele rótulo Que dizem que ele é Certo Ofensivista Mas será que naquele Inter de 2018 Se ele fosse lá Com essa ideia Desse conceito dele Ele ia conseguir É não Eu entendi o seu raciocínio E aí dentro disso Entendeu? Por isso que eu te perguntei Do perfil Então Há uma rotulação Muito grande Dos profissionais Sim Eu concordo Existe Eu tenho capacidade De jogador também Não só de técnico Eu tenho De jogador também E das pessoas Nós como ser humano A gente tem o costume De botar carimbo Claro E às vezes Na maioria das vezes A gente nem conhece A pessoa A gente tem um pré Uma pré-avaliação E um pré-conceito E falar Fulano de tal Meu vizinho Não sei o que Mas tu não sabe de nada Nem o que tá acontecendo Nunca trocou uma palavra Nunca trocou uma palavra E imagina com quem tá exposto E quem tá exposto Na paixão Que é o futebol Então você tem que estar Preparado pra isso Pra esses rótulos Ou pra essas observações Ou pra essas colocações O que eu quero dizer Que eu tenho capacidade De montar qualquer modelo De jogo Como treinador Entendi Então eu não aceito o rótulo Perfeito Não, eu entendi muito bem A parte do rótulo Entendi Eu não aceito O perfil Eu tenho conceitos Eu gostaria O meu time ideal É o time que não entregasse A bola pro adversário Que pressionasse alto Que tivesse um perde-pressiona No conceito Estabelecido Que o time adversário Não conseguisse Nem trocar 20 passes Esse é o ideal Esse é o que eu quero Eu tenho meus conceitos Do meu ideal Mas o quanto eu consigo disso Naquele clube que eu vou Com aquele grupo Naquele momento Com aquela dificuldade O que que eu consigo Colocar da teoria Pra prática E tem situações Que tipo assim Você pensa tudo isso aí Aí você olha Pro seu time Pro jogador que você tem E fala Cara Se eu fizer Se eu mandar esse cara Fazer isso aqui Que eu tô querendo Eu vou acabar tomando As goleadas Porque esse cara Não tem condição De fazer Vamos tentar Essa conversa é bacana Ela é muito bacana Porque é o momento De ter um profissional Com vocês que trabalham E conversam com profissionais E também fazem avaliação Fazem críticas Fazem elogios Vou dar um exemplo Fluminense de 2020 Tá Surgiu o Evanilson Que foi vendido pro Porto Qual é a característica Do Evanilson Velocidade Força Espaço Né Ele te dá uma característica Se tu ter o Evanilson No time Mas nós tínhamos o Fred Qual é a característica Do Fred hoje O Fred já teve Mais movimentação Mas o Fred Sempre foi um cara De fazer um ótimo pivô Sustentação Um jogo apoiado Tabelado E busca de Cruzamentos Ou de De jogo Jogo pra ele Pra ele ter a definição Porque era um exímio Definidor Um dos melhores Ou se não o melhor Um grande jogador Naquele ataque Que nós montamos Por exemplo Do Fluminense Era Nenê e Fred Os dois caras de frente Qual era a característica Dos dois Será que eu Dentro do modelo de jogo Eu tenho que pensar Pra buscar o resultado Eu não posso só pensar Posso Aliás posso Mas eu vou pensar Eu vou montar um modelo Ideal Utópico Da teoria Eu vou visualizar O que eu tenho Me adaptar E tentar com aquilo Buscar o resultado Que o clube precisa Que o clube quer Que o torcedor quer Por exemplo Tu vai pressionar alto Com o Fred e o Nenê? É não Tu vai te desgastar fisicamente Pra quando tu perder a bola Fazer um perde-pressiona? Então tu vai trabalhar Esse conceito Do perde-pressiona Exaustivamente? Não vai Porque se tu fizer isso Quando tu recuperar a bola O Fred e o Nenê Não tem mais a condição Nesse momento Antes Há dez anos atrás Há oito anos atrás Há cinco anos atrás Eles tinham mais capacidade física Mas naquele momento Não Então se você Treinar um conceito Esse conceito Do perde-pressiona Ou agressividade Em bloco alto Você perde o momento Quando tu recupera a bola Esses caras já não tem A mesma força Pra decidir o jogo Pra ter uma movimentação Um passe Então o que tu tem que fazer? No momento de tiro de meta Especificamente Você pressiona alto No momento que você Perde a bola Você tenta fazer Naqueles primeiros Três, quatro, cinco segundos Uma pressão Em recuperar a bola Ou terminar a jogada Pra que você possa Se reorganizar Se não Você se reorganiza Em bloco médio Você tem que buscar Outra estratégia Outro conceito Pro modelo Porque as características Que o jogador Está te apresentando Aquilo Pra performar melhor Você traz Pra um bloco médio E desse bloco médio Quando você recupera a bola A pergunta Você tem a transição Em velocidade Com Fred e Nenê Não Você tem transição Através de passes Então você não adianta Querer fazer bola De profundidade Você não adianta Querer Que vai ter um time De velocidade Que você não vai ter Um time de velocidade Por mais que eu goste De um conceito De jogadores de velocidade Por que? Não tem Então você tem que criar Dentro do perfil Dentro da ideia de jogo Conceitos que vai potencializar Aqueles jogadores ali Certo? Então é trabalhar Com as características Dos jogadores Que estão à disposição Dentro daquele modelo Potencializar Aquele modelo Agora se eu for pra seleção O Diniz agora Foi pra seleção Ele tem um modelo Ele tem um conceito Ele vai ter Ele vai trazer os jogadores E vai tentar montar Dentro daquela ideia dele aqui Que ele tá montando No Fluminense Que ele fez Nos outros times Que uns deram mais certo Outros não deram O que faz parte Ele vai tentar montar Na seleção brasileira Mas aí É uma situação Um pouquinho mais específica Clube Às vezes você tem a ideia Você quer E às vezes você não consegue Às vezes Porque não tem A disposição Características Pra apoiar Aquele teu modelo Aquele teu conceito Aquele teu gosto De fazer o time Ter aquela determinada Característica E às vezes Até como o próprio São Paulo lhe disse Eu acho que o Flamengo Tem jogadores Pra trabalhar qualquer ideia Qualquer modelo E o próprio São Paulo Deu uma entrevista Dizendo que não tá Ainda conseguindo Encaixar O modelo dele mesmo Perfeito Ano passado O próprio São Paulo Numa entrevista Falou É que eu sou Flamenguista Tô puto Então O São Paulo Ano passado Falou numa entrevista Então tu viu Que o São Paulo Deu essa entrevista Eu tô só usando Porque foi Palavras dele Ele falou isso agora Mas ele falou Outro ano passado Antes de assumir o Flamengo Que ele falou exatamente O que você falou Que o treinador Tem que se adaptar Ao time que ele tem Pra fazer o que ele acha Pra fazer O Flamengo Tem um bom time Mas não é Dá pra fazer qualquer coisa Não Eles tem característica Tem que avaliar E aí agora ele falou O contrário Ah não Os caras tem que Seguir meu conceito Não pô Você tem que potencializar Os caras que você tem Eu enfrentei o Flamengo De 2019 e 2020 Talvez eu tenha sido O treinador que mais Enfrentei aquele time Foi Pelo Inter Difícil jogar contra aquele time Difícil Muito 2019 E depois eu fui Fluminense em 2020 E nós ganhamos Até uma taça rio Do próprio Flamengo Em 2020 O que aquele time Tinha como característica Com o Jorge Jesus As pessoas só falam As pessoas Nós Eu quero Me botar junto aqui Mas as pessoas Avaliam muito A parte ofensiva Daquele time Mas sabe o que aquele time Tinha de muito forte? É uma marcação insana Aquele time lá O perde e pressiona dele Era impressionante O conceito Defensivo dele Era impressionante A transição Defensiva dele Era impressionante Poucas vezes O time adversário Conseguia fazer Uma transição Pra fazer um contra-ataque E poucas vezes O time adversário Tinha a capacidade De manter a posse de bola No campo do Flamengo E as peças em campo Entregavam tudo também Então aquele conceito Que o Jorge Jesus Tinha ofensivo Qual era o conceito Ofensivo dele? Tem treinadores Que gostam De um jogo Mais posicional Dos caras Jogando mais Dentro do espaço Da posição Sem ficar percorrendo Sem ficar percorrendo Outros espaços Sem ter a liberdade O Jorge Jesus Ofensivamente A gente chama de Era o caos organizado Era a liberdade total É o que o Diniz faz Com o Fluminense Há uma liberdade total Pra os quatro jogadores De frente De uma movimentação Que o extrema De um lado Pode se aproximar Pra fazer a aproximação Do jogo apoiado Criarem os passes Criarem as tabelas Fazerem os dribles O Flamengo de 2019 Tinha isso Liberdade dos atacantes Eles se aproximavam O jogo por dentro Você fechava o centro Do campo Eles abriam Com apoio do lateral Você marcava amplitude Eles achavam Passos por dentro Entre linhas E te quebravam Então era um Não só tinha Um conceito Ofensivo Como pra mim Os conceitos defensivos Do time do Jesus De 2019 e de 2020 Eram muito fortes E muito expressivos Mas ficou O ofensivo E aí para o Jesus Gera muito mais ainda Mas ele não E você não É que é difícil Quando você vê um jogo Que terminou 4x0 5x0 Não imaginar que esse time Não seja muito ofensivo Acho que marca também Por isso Pelos placares elásticos Mas é que assim O ofensivo e o defensivo Eles não estão separados Claro Concordo Eles estão Você está Você está Trabalhando As situações Dentro de um jogo A todo momento Ofensivo e defensivo O futebol tem As cinco fases do jogo Bola parada As duas transições Organização defensiva E ofensiva Só que o futebol Tem uma coisa Que ela é a essência Do futebol É com e sem bola O que o teu time Dentro da ideia Faz com a bola E o que o teu time Faz sem a bola Quando você tem a bola Você tem que estar criando Você tem que estar Buscando as situações Ofensivas Mas quando você perde Você está trabalhando A sua parte defensiva Então não tem como Trabalhar separadamente Esses conceitos Eles estão enraizados Dentro de um trabalho Dentro de uma construção De uma ideia Entendeu? É que às vezes Tem time que tem Menos qualidade que o outro E esse time Mesmo que você queira Jogar no campo do adversário Mesmo que você queira Ficar com a bola Você não fica Porque o outro vai ficar É isso que eu estou dizendo Você está entendendo? Por mais que eu queira O Gerrard Ontem queria ficar com a bola Queria que o Etifak Fizesse transição Queria que o Etifak Jogasse no campo do Rilau O Rilau não deixou Simplesmente o Rilau Ficou com 80% da posse de bola 75% de posse de bola Não foi Provavelmente O Gerrard O Gerrard não treinou para isso Porque pega Por exemplo Um jogo nosso Contra o próprio Flamengo No Maracanã E um jogo do Atlético Paranense Na final da Copa do Brasil Se eu não me engano Que se falou muito isso Que a gente jogou fora de casa E a gente jogou por uma bola Ou que a gente se defendeu muito Cara, eu tenho a preeleção Do jogo do Maracanã Como eu disse para vocês Eu tenho todos os treinos filmados Todas as preeleções filmadas Se eu quiser pegar uma preeleção De 30 de abril de 2018 Eu vou no meu arquivo E pego ela todinha filmada Todos os conceitos Só curiosidade Você guarda para estudar? Guardo para estudar Guardo para ter Guardo para ir lá Buscar Que tipo de trabalho Que tipo de treinamento A gente fez Determinada semana Qual foi o volume Naquela semana Que tipo de treino E para ter E também para passar Para as pessoas do futebol Esse aqui é o meu trabalho Até depois eu vou mostrar Para ver como eu mando O meu currículo Eu não mando o meu currículo Para, por exemplo Uma situação de trabalho Não é só o meu currículo escrito São situações do modelo De jogo do Inter de 2018 Metodologia de treino Modelo de jogo De 2019 do Inter Modelo de jogo De 2020 do Fluminense Do Aluassa E do Santos Então está lá os conceitos Que a gente trabalhou Para aquelas equipes Os treinos E os conceitos Sendo realizados Dentro dos jogos Transferidos para os jogos Trabalhamos essa situação Então eu tenho isso A comissão técnica Que é uma comissão Muito competente Que trabalha comigo Pensou Elaborou isso E a gente tem Também para estudar Para visualizar Para buscar E para ter esse conteúdo À disposição Para a gente trabalhar Cada vez melhor É muito legal Você falar essas coisas Pelo seu lado Daí eu me lembrei Do Inter E Flamengo Da Libertadores E do jogo Fora de casa Eu me lembro muito bem Que uma das coisas Que eu falei Da pré-eleção Por exemplo No jogo do Inter E Flamengo No Maracanã Quartas de finais Da Libertadores Além de treinar Porque falar Até papagaio fala Eu posso falar O que eu quiser aqui Responsabilidade E consequências minhas Claro Né? Mas treinar Você tem que treinar Porque você precisa Para aquilo se realizar Dentro do campo Você tem que treinar E eu por exemplo Sou um treinador Que não treino Todas as situações Que eu preciso fazer No jogo Eu nunca realizo Uma situação no jogo Que ela não foi treinada Que ela não foi conversada Que ela não foi debatida Que ela não foi Testada No treinamento E aí Eu me lembro muito bem Que eu disse Cara Esse é um jogo De um enfrentamento Com uma equipe De altíssimo nível Que vive um momento De confiança muito grande No Maracanã Para 85 mil pessoas Quartas de finais A Libertadores Nós somos um time Tão capacitado quanto Nós podemos jogar Em qualquer lugar Enfrentar qualquer um A qualquer momento E é exatamente Esta palavra Nós temos que ter No momento da fase defensiva Uma agressividade Uma organização Fechar os espaços Dentro dos conceitos Envolvidos Fechar o centro do campo Porque Para tirar esse jogo Entre linhas do Flamengo Agora Se a gente só Ficar correndo Marcando E na hora de pegar a bola Nós não tivermos personalidade Nós não conseguirmos jogar Nós não conseguirmos fazer a transição Ou por velocidade Uma bola de espaço Ou através de passes E agredir o Flamengo Com a bola Nós vamos ter muita dificuldade Nós temos que trabalhar As duas fases do jogo bem O que a gente conseguiu Fazer bem naquele jogo A primeira fase Ou uma das fases Que era a organização defensiva Até determinado momento Mas a outra Quando a gente pegava a bola O time não estava conseguindo Não estava conseguindo Aí no final do segundo tempo Nós conseguimos trocar Um pouco mais de passes E aí tivemos uma chance Até com o Nico Que foi uma chance clara Que poderia ser o 2x1 Dentro do Maracanã Que poderia levar Um placar diferente Para o Beira Rio Então pareceu que aquilo Era uma estratégia minha Como treinador De pegar Se defender Ser organizado Quando pegar a bola Entregar para o Flamengo E a gente ser agredido de novo Não, muito pelo contrário Nós treinávamos Totalmente diferente disso E aí eu tenho Como te disse Todo o trabalho Todos os vídeos Tudo aquilo que estudamos Para mostrar que não Só que a gente não conseguiu Os jogadores O time não conseguiu Naquele dia desenvolver A fase ofensiva do jogo Não conseguiu Trocar passes Não conseguiu Por quê? Ou pela dificuldade Que nós mesmos Tínhamos no jogo Ou porque o Flamengo Não nos deixou Porque tem um oponente Que às vezes Não te deixa Fazer as coisas Claro Né? Então Mas o conceito Foi trabalhado Foi falado Na pré-eleção Eles sabiam disso Nós todos sabíamos Mas a gente teve dificuldade E não conseguiu Colocar isso dentro de campo E aí Para quem vê de fora Porra Foi lá para se defender Tu está entendendo? Foi lá para se defender Sim E não é assim Entendeu? Eu não trabalho Só para me defender Eu trabalho Para me defender Para atacar Eu trabalho Para ter uma bola parada Forte Defensiva E ofensivamente E aí tem determinados Conceitos Que aquele grupo Que está respondendo mais Ou menos Ou responde melhor Ou não Entendeu? Não, perfeito Porque há uma diferença Da teoria muito grande Uma distância muito grande Do que é o desenho aqui E o que é a realidade Do dia a dia Claro, perfeito E nada melhor Do que você falar isso Que está no meio Que trabalha com isso Para deixar claro Às vezes as pessoas Não tem ideia De como é difícil De como é lidar Você fala as coisas Dos jogadores aí Que ninguém imagina Que acontece E que afeta dentro de campo É por isso que é bom Você mesmo falar Que está dentro do futebol Que é muito interessante Eu vejo Porque hoje é uma discussão Nas redes sociais Muito da parte tática E o que é bom O que é bom Abriu Porque antes as pessoas Só assistiam Só olhavam para a bola Sim, sim Não, há uma discussão Muito bacana Eu acho legal isso E tem que ser Uma discussão muito bacana A gente só tem que tomar cuidado Que no Brasil E no mundo agora Nós estamos cheios De especialistas, né? Ah não Isso aí Na internet só tem especialista Nós estamos cheios De especialista de YouTube De internet O que é que eu quero dizer com isso? A pessoa não faz nada Na prática Mas ela teoricamente Já fez quatro cursos Cinco cursos de coaching Na internet Ela fez dez cursos De não sei o que Ela fez Quatorze cursos De analista Ela fez Quatorze cursos De gestão de empresa Mas ela não abriu Um boteco Uma padaria Para ver se o pão Vai crescer Com aquele fermento Ou não A gente sabe A gente sabe Como é que é isso Você está entendendo? Então a gente tem que cuidar muito Que tem muito especialista De teoria E que a prática É bem diferente Da teoria Com certeza Muito diferente E às vezes As instâncias gigantescas Esses mundos Não se conectam E aí fica aquele mundo Lá Mas ele não tem a mínima Aquilo não tem a mínima Relação De quem está Não estou falando só de futebol Estou falando das profissões E vou aqui Fazer jus De quem eu tirei Essa observação O dono De uma empresa De óculos Que eu não vou falar o nome Para não fazer propaganda Porque eu não sei Um cara Um empresário Um empreendedor brasileiro Que tem uma história Muito bacana De empreender E ele falou Exatamente isso Era uma coisa Que eu visualizava Pensava E ele disse Cara Sabe qual é a diferença Do empreender É porque eu fui lá E fui E eu sei qual foi Quando eu tive Quando o meu negócio Deu errado Quando eu tinha que pagar Funcionário E não tinha dinheiro Eu fui lá Para a prática Eu fui Eu não fiquei Só lá sentadinho Aparecia um curso lá Eu vou pagar 150 reais Sou especialista De não sei o que E a gente tem bastante Especialista de futebol De teoria E a gente tem que Tomar um cuidado E quem está dentro aqui Saber entender Que é assim Que tem que ser assim Mas também não pode Achar que aquilo ali É verdade Não, aquele negócio A gente já falou Com muitos técnicos aqui E multipassos Essa experiência também E a gente assim É óbvio que A prática O dia a dia No futebol É um troço que só Eu costumo falar isso Que só quem tem de futebol São os treinadores E os jogadores O resto aqui A gente só Discute, né Discute, conversa Observa Eu tenho certeza absoluta Mas certeza absoluta Que 2 mais 2 é 4 E de manhã e de tarde Não como no futebol Que de manhã É uma e de tarde é outra Que se você tivesse a oportunidade De conviver um mês Com qualquer comissão técnica Dentro Todos os dias Ir pra lá 7 horas da manhã E sair lá 7 horas da noite E conviver com aquela comissão O planejamento do dia a dia Do treinamento As tomadas de decisão As dificuldades que vêm Do clube Do momento O momento que o clube Tá vivendo externamente A pressão da torcida A pressão da imprensa Eu tenho certeza Que você ia passar Muito boas coisas Para as pessoas Para os torcedores Entendeu E muitas das coisas Que profissionais Vêm aqui e falam Sim Mas é bom você falar isso Justamente o que eu ia te falar Porque assim No final das contas A gente vai ver Cada técnico vai ter sua postura Como pessoa E como técnico também Você falou que você é um cara Que se adapta Isso é muito legal Você se adapta ao time Porque as necessidades Que o time tem Eu acho isso muito legal Mas tem outros exemplos Por exemplo Tem outros técnicos Que não se adaptam Por exemplo A gente citou o próprio Diniz Ou o próprio São Paoli Que essa é a minha visão Não necessariamente é Que pô Meu esquema é esse Não está dando certo Não tem o que eu fazer É a sensação Que nós torcedores De fora temos Tem técnico Que tem o seu perfil Tentou implementar Nesse elenco Não deu Não dá mais para mim Vou embora E isso também É um perfil que tem É algo que a gente vê De notório nos técnicos Agora eu escuto você falar disso E aí eu queria te fazer Pode Não Eu só queria complementar Complementar Pode ir Por exemplo O que que é O Diniz tem uma ideia Um conceito bem definido Sim O que que o Diniz procura Na característica dos jogadores Jogadores que podem exercer Com aquela característica Aquela melhor ideia Sim Então o que que Para o conceito Que o Diniz tem É importante E olha que eu nem falei Com o Diniz sobre isso Entendeu Estou aqui sendo O analista aqui De fora Você é o do Youtube Agora É eu sou do Youtube Especialista O Diniz procura Jogadores de capacidade Técnica grande Porque o Diniz Precisa do passe Você está entendendo O Diniz Precisa que esse conceito Se desenvolva Através do passe Jogadores se aproximando Então ele precisa De jogadores Cognitivo altíssimo Capacidade técnica altíssima Para desenvolver Aquele modelo dele Então ele vai tentar Desenvolver o modelo dele O conceito dele Independente do clube Que ele vai trabalhar Às vezes pode ser Que dê mais certo Ou mais errado Talvez até pelos jogadores Que ele tem a disposição Ou não Sim Agora na seleção Ou tem Exatamente Que se agregam Aquela possibilidade Aquele conceito É isso Que ele mantém o conceito Exato Exatamente E aí o Dair É uma pergunta Que aí você responda Se quiser Que eu não quero te complicar Mas é algo que eu escuto Você falando E você falou Que as pessoas Têm uma visão diferente Do Gerard Por exemplo Do Gerard Você enxerga Que isso acontece Também para os treinadores Estrangeiros no Brasil A cobrança Ela é muito menor Para o treinador Português Argentino Do que para vocês Brasileiros Porque já vieram Outros técnicos aqui E disseram Que é meio estranho E que realmente A visão geral E eu estou falando De torcida De imprensa De diretoria De clube É uma visão diferente Para o estrangeiro No Brasil Assim Eu acho que todos Sofrem pressão E agora Como tem muitos Como tem muitos Eles também vão sofrer Aquela pressão Dos times que disputam Outras situações Do campeonato Não só a ponta De cima da tabela E aí vai também Vão ser demitidos É o Peppa foi hoje Vai acontecer Não só com os brasileiros Acontecia com os brasileiros Porque eram 20 Agora como são 7 Também vai cair estrangeiro Porque as pessoas Vão se dar conta Que dificuldade é para todos Independente da nacionalidade Eu não discuto nacionalidade Tá A questão do futebol É uma questão de competência E de você conseguir desenvolver O trabalho naquele momento Eu sou um cara Que trabalhei fora do país Hoje à noite Eu estou indo para Dubai Para morar lá Moro Vou morar lá Tenho residência lá Minha filha estuda lá E eu vou para lá Vou morar lá E já trabalhei lá fora E se vier uma oportunidade Que eu estou tratando E visualizando Vou voltar a trabalhar lá fora Então por que que eu vou Ficar falando mal Se eu também vou para fora do país E recebo oportunidade Para trabalhar Ganhar o meu dinheiro Abriu E a capacidade financeira do Brasil Melhorou Do futebol Para poder trazer também Os caras que só iam Para a Europa Ou só iam para outro Para o mundo árabe Então globalizou Potencializou A capacidade financeira Da proposta para os caras Só que eles vão também Acabar sofrendo Quando for 20 Eles vão também 4 vai cair Um vai ser campeão E eles vão sofrer As mesmas críticas Que os brasileiros Ou que qualquer treinador De qualquer nacionalidade Vai sofrer Como está já acontecendo Porque são 13 Claro Entendeu? Então a gente O que tem que ser O que tem que acontecer E que às vezes Eu acho que acontece Na avaliação E na observação É Você não precisa Para elogiar o Luiz Castro Você não precisa Denegriu Humilhar o Odair Helman Eu acho que O Luiz Castro Tem suas capacidades Tem Mas o Odair Helman Também tem Sabe? Eu acho que Há uma Uma avaliação De Sabe? De dizer Cara Porra Aquele lá é bom Aquele lá é ofensivista Aquele lá não sei o que Aquele lá tem conceito Tem método É moderno E esse é ultrapassado Tá Já teve essa discussão Agora está tendo Estrangeiro e brasileiro Mas vamos puxar um pouquinho Nessa mesma condução Já teve de professor De educação física E ex-jogador de futebol Não teve? Sim Há alguns anos atrás Eu acho que os dois Juntos Tem capacidade de fazer Um ótimo trabalho Por que que Tem que ser só ex-jogador Ou um professor De educação física? Um teve a experiência O feeling A vivência Que pode ajudar o professor O professor tem outros Tem o conteúdo Tem a capacidade teórica E aquilo pode Formar uma dupla Ou pessoas que podem desenvolver Um trabalho ótimo Acabou essa discussão Depois entrou Os experientes Com os da casa Que eu também passei Porque eu era auxiliar da casa E agora entra Estrangeiro e brasileiro Eu acho que tem espaço Para todo mundo Legal A oportunidade Não é pela nacionalidade É pela competência Né? E acho sim Que tem uma avaliação E acho que as pessoas Precisam visualizar Que temos bons profissionais E bons treinadores No futebol brasileiro E tem bons treinadores Vindo aqui trabalhar E fazendo grandes trabalhos Mas também Teve treinadores Que vieram aqui E não deram certo Mas conseguiram E eu acho que Essa avaliação Que tem que ser feita Não porque Só porque ele é de fora O outro é muito ruim O outro não tem conceito Não é moderno Não é atual E o outro é Cara, olha só Chega Antigamente Né? Era um conceito Que era difícil O torcedor entender Hoje entende um pouco mais Que era o que? Lá, sei lá Anos 70 Anos 80 Tinha 14 clubes Que entravam No campeonato brasileiro Achando que iam ser campeões Né? Só que Porque todo mundo Tinha timaço Né? Só que mesmo Com, sei lá 14 timaços Um fica em primeiro E um timaço Vai ficar em décimo quarto Mas o torcedor Entrava achando Que ia ser campeão Sempre Hoje em dia A coisa mudou Né? A gente não tem mais Esses conceitos E obviamente Quando você foi Chamado pra ir pro Santos Bom Você pode me corrigir Se eu estiver errado Mas eu não acredito Que o presidente Chegou pra você Pra você ter que ser Campeão brasileiro Né? Sim O que que foi apresentado Pra você Quando veio pro Santos? Tipo O que que era A meta Do Santos? Tinha isso? Tinha um Assim Quais são os resultados Esperados Do Santos no ano Pra você Foi E aí eles viram Que não tava chegando Quer dizer Você já explicou Não teve resultado Mando embora É o tradicional Futebol brasileiro Mas quando você chegou Qual era a expectativa Do Santos Com você? Não A expectativa Sempre tenta sentar E conversar De um objetivo Né? Mas eu acho Que a comunicação Ela não é feita Justamente por essa pressão E pela história Entendeu? O torcedor Ele não vai aceitar Que um profissional De dentro do clube O presidente Ou o diretor Fale que Ó Este ano A gente vai só Tentar libertadores Ou este ano É só pra Só pra estabilizar Pra retomar Pra gente dar um passo No próximo ano Porque pela história Da grandeza do clube Pelos títulos que tem O ambiente Não vai aceitar Aquela Aquela comunicação E aí A comunicação Ela é muito importante Ela gera uma expectativa Ou ela gera Uma expectativa menor Como eu disse 2018 no Inter A expectativa era baixa Não se gerou uma expectativa Nem da imprensa Nem do torcedor Porque estava voltando Do pior ano Da história do clube Então naturalmente Não foi uma comunicação Naturalmente Gerou essa expectativa baixa Quando tu é terceiro Do brasileiro O que que acontece? Tu reverte a expectativa Diferente é quando Tu tem uma expectativa Que tu tem que ser campeão Tem que ser campeão E tu tá disputando Pra não cair Aquilo é um Vira um caos Entendeu? Em termos de cobrança De emocional Quando a gente senta Com o clube Claro que você visualiza Tu tem que Não pode sair fora O contexto Entendeu? Do Santos Então era fazer Um melhor campeonato paulista Tentar chegar Pelo menos Às semifinais Do campeonato Pra poder ali Quando você chega Na semifinal Na teoria Enfrenta os grandes E aí é 50-50 Criar esse caminho Pra poder Fazer diferente Do que tu fez Nos últimos dois anos O que tu não consegue Aí tu já sofre Uma pressão E uma cobrança Pra retomada Do campeonato brasileiro Qual foi O último ano Os últimos dois anos Como foi no Fluminense Quando eu entrei Em 2020 O Fluminense Vinha disputando Pra não cair Nos últimos anos A ideia era Fazer um brasileiro Regular Consolidado E se possível Tu não pode Eu sempre digo assim Cara Botar meta Pro melhor Tu nunca pode colocar Então num clube Do tamanho Do Santos Do Fluminense Tu não pode botar Não eu quero ir Pra Libertadores Não não Tu não pode Comunicar isso Entendeu? Vender isso Como uma quase certeza Mas tu tem que Vislumbrar O sonho É do teu Cara Tu tem que sonhar Mas tu tem que Na realidade Visualizar Cara É o momento Que vem desse histórico A gente tem que fazer Um brasileiro Regular E Buscar a melhor Classificação possível Se for a Libertadores Tá ótimo Se for campeão Brasileiro Melhor ainda Mas isso o caminho Vai te mostrar Entendeu? Por exemplo No Inter A gente tinha Retomar a classificação Pra Libertadores Em 2018 Classificou Né? Aí no outro ano Como tu já consolida Tu tá em um melhor Momento técnico Tu tem uma capacidade Financeira Pra fazer o investimento Opa Nós temos que chegar Pelo menos até Entre os Três Quatro Do brasileiro Porque isso Vale dinheiro Também Não é só A situação técnica Tem uma situação Que entra dinheiro Até determinada Colocação Entra até No 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 balanço Do clube No planejamento Né? Então tu traça Um objetivo Mas com Uma margem Fazendo toda A observação Do contexto Do passado Do recente passado Daquela capacidade Que tu tem à disposição No momento de investimento Ou não Pra tu não errar Né? Nesse processo E não criar Uma expectativa Que tu não pode entregar Que já é difícil Sim Você Você nunca tinha Trabalhado no Santos Foi a primeira vez Né? Primeira vez Então fala pra gente Um negócio Que esse é uma curiosidade Assim, né? Eu acredito que você Também como a grande maioria De fora do Santos Olhava pro Santos Ano após ano E falava Cara O que que tem Nessa categoria de base Aí que esses moleques Aí explode todo ano Tem Você chegou Quando te chamaram Falou curiosidade Cara eu vou abrir aquilo ali Vou achar uns moleques Porque Porque todo É impressionante O que o Santos faz Todo ano Com esses moleques Né? E assim Já vendeu quase todos Que apareceram esse ano E vende muito bem E tal E parece que o negócio Eu acho que todo Torcedor Todo mundo do Brasil Não tem discussão Sobre qual categoria De base Revela mais gente Que é a do Santos E enfim O Fluminense Também muito Também muito Mas o Santos É impressionante Porque ele Ele traz esses moleques Pra salvar o time E salva Todo ano Eles acabam salvando o Santos E o histórico de crack O histórico de crack É uma coisa impressionante É Buscamos de novo o histórico Sim A história do Santos Foi de revelar Jogadores da casa E além de dar Uma resposta técnica Com títulos Foram jogadores Que viraram ídolos Sendo formados na casa Isso vai gerando Uma cultura E um histórico Pra que as gerações Seguintes Venham e usufruam disso Então Foi exatamente O que aconteceu A história do Santos Foi assim E aí Os que vieram Depois Foram Foram também Se usufruir Né Usando Dessa parte Cultural E da história Pra ter a sequência E claro Com a sua qualidade Lá tem Uma cultura De aceitação Da categoria de base Dos jogadores jovens Muito grande Então Pra você lançar Um menino Colocar um menino O torcedor Ele compra Ele tá junto Desse processo Tem um ótimo trabalho Sempre dos profissionais Das categorias Que você tem que Enaltecer Dos profissionais Que trabalham Com esses jogadores Tem uma situação Que pelo histórico Pela camisa Por visualizar Que lá naquele clube Os jogadores da base Têm oportunidade O que acaba acontecendo No mercado O que acaba acontecendo Com os pais Ou com os próprios meninos Que tem um sonho De jogar futebol Eu quero jogar no Santos Então Além do Santos Ter uma capacidade De captação De observação No mercado nacional Os meninos também Querem jogar no Santos É o caminho mais possível E aí ele vai pra lá O David Washington Agora Que foi vendido Eu lancei Coloquei ele pra jogar Num jogo contra o Botafogo E já visualizava Essas etapas E já tinha planejado Que quando o Marcos Lunari Fosse pra seleção Eu ia colocar o David Pra jogar Porque ele já vinha Mostrando essa evolução Posta a São Paulo E eu visualizava Essa capacidade dele E essa personalidade Principalmente Personalidade de jogo E quando teve a oportunidade De fato Pra iniciar o jogo Contra o Nils Fora de casa Num jogo da Argentina Decisivo Eu botei ele pra jogar E ele foi um dos melhores Jogadores em campo E se desenvolveu Então o processo todo Dá essa cobertura E dá essa força E dá essa confiança Também pro menino Chegar lá E fazer E errar E tentar Porque há uma paciência E há um histórico Pra esse jogador E claro também Eles são jogadores De qualidade E de talento Porque Não é só pela vontade Que conseguiriam isso E pelo trabalho Dos profissionais Da base do Santos também Mas aí Mas aí me fala Porque assim Todo treinador Praticamente todos os times Do Brasil Acaba usando a galera da base Aqui no Brasil São muito importantes E até uma A gente conversa muito Sobre essa história Qual é o momento certo De lançar É só te perguntar Porque a impressão De fora É que no Santos É isso cara Problema financeiro Perdendo jogador Aí lesiona alguém Já tem um elenco curto Chamou o moleque da base Que é o que a gente tem aí Mas Pra você Qual é pra você O momento ideal Eu imagino que Essa situação do Santos Não seja ideal Mas pro Santos Acaba funcionando Sim Não tem outra saída É Mas aí que tá Mas é porque É muita pressão né cara Só que os moleques do Santos Vão pra lá e fazem E o Santos tem por característica No grupo Tem muitos jogadores Da base já no grupo Então é pela oportunidade Vamos fazer Uma brincadeira aqui De analista De visualização de jogador Eu acho que nós todos Quando vamos visualizar um jogador A gente enxerga O jogador que tem a qualidade Do Neymar E os nossos amigos Que a bola dá na canela E não tem a mínima condição De jogar Então Oito e oitenta Nós todos enxergamos Só que entre o oito e oitenta Tem muitos jogadores Nessas categorias de base Muito bons jogadores Com capacidade de se tornar Jogadores Talvez não o Neymar Mas numa escala Bem próxima E que tem que ser Trabalhado E que tem que ser Oportunizado E como o Santos Tem Por tudo isso Que a gente falou E tem muitos jogadores Também dentro do grupo Dentro do plantel É por oportunidade Muitas vezes Tu tem três laterais Esquerdo Dois laterais Esquerdo Um é da base E o cara machuca Toma um cartão Tu bota pra jogar Entendeu Então é muito Pela oportunidade E isso a gente criou Por exemplo No Internacional A gente tinha uma dificuldade Em determinado momento De fazer a transição Base profissional Aí o clube Por filosofia Criou em determinado momento Que final do ano Os profissionais do clube Que lá trabalhavam Iam visualizar Seis a sete jogadores Que iam subir Pro profissional Definitivamente Independente Do treinador Que viesse Por que você ia achar Que tinha esse problema De transição da base profissional Porque é difícil Porque às vezes O treinador que vem Ele precisa ganhar no domingo E entre botar Talvez um jogador Mais experiente Um jogador mais experimentado Um jogador que ele pode indicar Que ele já trabalhou E um menino Que ele nunca viu jogar E que tá lá na base Talvez ele vai Pela segurança Pela segurança Não que dê o mesmo resultado Mas o cara vai Por exemplo Tem um jogador no plantel Que já trabalhou com ele Em determinado time E apareceu uma função Na tática Uma posição Que aquele cara já fez Pra ele No outro time Pô O cara já fez O cara já viveu Aquilo com ele E aí tem um menino Da base Que não tá nem treinando junto Porque é isso que eu falo Pela oportunidade é diferente Porque se o menino Tá treinando no plantel O cara tá convivendo com ele O cara cria essa confiança E o cara bota pra jogar Mas se ele tá lá Nos juniores Ele vai ter que ligar Pro coordenador Ele vai ter que ligar Pro treinador Dos juniores Então há um caminho Que às vezes Distancia essa oportunidade Por isso que lá No Internacional Em determinado momento Foi criado essa filosofia Olha Vai chegar o Abel Braga Final do ano Como treinador do Internacional Mas Dos jogadores profissionais Que estão nos plantéis No plantel Mais as contratações Sete jogadores Vão subir Para o grupo profissional E eles vão ter que ficar Lá no mínimo Seis, oito meses Treinando todos os dias Mesmo que não inicie jogando Ou que não tenha oportunidade No Galchão Fiquem lá Até todo mundo Fazer uma observação melhor Do desenvolvimento dele No profissional Pô, daí saiu o Valdívia Daí saiu o Jefferson Daí saiu o Bruno Fux Daí saiu o Iago Porque é pela oportunidade O Neymar Tu enxerga ele No primeiro momento O Neymar Tu bota ele pra jogar Mas não surge todo dia O Neymar O ruim Ele já tá lá Ele já no início do processo Ele não Ele não continua o caminho Tá cheio é de bons Jogadores De muito bons Com potencial Que precisa ser desenvolvido E precisam estar No grupo profissional Pra tu criar a confiança E ter a confiança De botar ele pra jogar Às vezes é muito mais Pela oportunidade Do que qualquer outra coisa E aí lá no Santos Os jogadores jovens Já esperam por isso Então talvez a pressão Seja menor assim É isso que eu te falei O contexto todo abraça Esse menino Então quando ele vai jogar lá Ele tá mais solto Pra desenvolver Ele tá mais leve Com mais naturalidade Pra fazer o jogo dele Ele pode errar Talvez num outro time A pressão é maior E ele não possa errar tanto Porque já gera Ah esse menino da base Ainda não tá pronto Por exemplo No Internacional É outra filosofia Ó Teve um determinado momento Por exemplo No Inter Que 2015 ou 16 Se eu não me engano Não sei se foi o ano Que caiu Que teve o movimento De uma geração ali Andrigo Vários jogadores Que estavam no profissional E que ficou aquela dúvida Se sabe Porque o torcedor Não exige muito Então bota os meninos Pra jogar Então bota os meninos Pra jogar Mas campeonato brasileiro Meu amigo Se tu montar um time Só com os meninos da base Tu vai ter Eles vão jogar Eles vão ter personagem Tu vai formar jogador Mas Você vai disputar com Vai ser difícil Porque é toda uma Uma situação de qualidade De experiência Tudo é muito É diferente Então por isso que Muitos bons jogadores Que vocês conhecem Também não conseguem Chegar ao profissional Porque em um determinado momento Ele não conseguiu Quebrar aquela etapa E aí no Internacional Teve Não era o melhor momento Porque não era o melhor Não era um momento Que o time Estava tendo vitórias Estava tendo Estava sendo pressionado Estava passando Uma circunstância externa Ali de administração difícil Lançar o menino O time De fato Os 11 Ou os 20 jogadores Os 30 Ele não estava ainda Consolidado Com uma ideia De jogo Consistente Aí você colocar 3, 4 meninos A chance Daqueles caras Entrarem Porque o time Começa a perder Todo mundo é ruim Pode ser Começar primeiro Nos profissionais Os caras mais experientes Mas vai chegar Nos meninos também Claro Entendeu? Já queima uma etapa Então por isso que se fala Que é melhor Você O melhor momento É quando o time Está mais consolidado Em termos de organização Dentro do campo E está conseguindo Gerar um resultado Aí você É o que o Palmeiras Está fazendo Entendeu? Etapas O próprio Abel Agora deu uma entrevista Dizendo que são etapas A gente vai ter Ele vai treinando com a gente Vai recebendo 15 minutos Daqui a pouco joga 45 Daqui a pouco joga um jogo E assim vai crescendo E desenvolvendo Pela oportunidade E pela visualização Daquilo que ele está fazendo No dia a dia Agora o Santos Tem todo esse aspecto Que gera Um potencial Uma oportunidade Para esse menino melhor Muito bom Sobre seleção A gente comentou aqui Sobre o Diniz E o Diniz na seleção Ele me desperta Muita curiosidade E muitas perguntas Porque assim Eu tinha ideia Apesar de que a gente Viu o Dunga Viu outros técnicos Passar pela seleção Apesar que o Dunga Ganhou muita coisa Como atleta Só que assim Eu tinha ideia Antigamente De que para se chegar Numa seleção Precisava-se Mostrar o seu valor Dentro de títulos Acho que o título É a consagração De um bom trabalho Na maioria das vezes Eu entendo que um técnico Pode fazer um bom trabalho E não ganhar título Acontece também O próprio Sampaoli No Santos Fez um bom trabalho Chegou em segundo Se eu não me engano Naquele campeonato Em 2019 Isso aí é Então assim Muito difícil Agora o que eu quero Te perguntar é O quão é importante Um título Para coroar um técnico Para ele chegar Porque a gente Por exemplo O Filipão Acho que todo mundo Admiro o Filipão Pelo que fez Pelo que ganhou É um cara que está A níveis acima Presumo eu Aí você pode me dizer melhor A gente vê O Diniz chegando Agora numa seleção É um técnico Mas por um sistema Que agrada os olhos Ele está chegando Numa seleção Ele é um cara Que está sempre sendo falado Enquanto eu vi o Thiago Nunes Ser campeão De uma Copa do Brasil Copa Sul-Americana Ser escanteado O que você acha disso? É assim É por isso que A gente tem que O próprio Diniz Fala muito isso De a gente não observar Só o resultado De não ficar só atrelado Ao resultado do jogo Porque às vezes Como eu te disse É difícil eu vir aqui Para o torcedor E falar Pô eu fiz um bom trabalho No Santos Porque o resultado Não aconteceu Eu não posso chegar Para o torcedor Porque não aconteceu O resultado Então aquilo que eu Tentei fazer como trabalho Ele não conseguiu Refletir no resultado O título é sempre importante Acho que é a consolidação De um desenvolvimento De trabalho É a coroação Daquele trabalho Daquele profissional Só que o Diniz Além de ser campeão Ele também desenvolveu Uma forma Uma ideia E essa ideia Essa forma de trabalhar Ela tem Dado frutos Para os jogadores Porque potencializa Os jogadores individualmente E quem administra Ou quem está administrando Visualizou Não só o título Mas visualizou Aquela capacidade Aquilo que o Diniz Estava demonstrando Pela ideia de jogo dele Pelo conceito Pelo desenvolvimento Dos jogadores Dos times Aquela forma de jogada Seria aquela forma Que os caras Que estão na seleção Gostariam de ver Por exemplo Na seleção brasileira E ele poderia desenvolver Isso na nossa seleção Então eu acho que Visualizaram Estou fazendo aqui Uma observação Então Porque lá Não está escrito Em nenhum lugar Que tu tem que ganhar 10 títulos Para ir para lá Há uma Eu acho que Por exemplo O Diniz Poderia receber A oportunidade Como recebeu É um grande treinador Dorival Poderia estar entre eles Renato Eu acho que nós temos Caras com títulos Uns com mais Ou com menos Mas também tiveram Derrotas na carreira Aquelas caminhadas De experiência De vida Mas que tinham nomes Para fazer um bom trabalho Na seleção brasileira E o Diniz Foi escolhido Pelo trabalho E também pelo título Eu acho que não foi Só o título É que determinou Ou que tem que determinar Também A situação De receber uma oportunidade Então Não é assim Não vejo como Uma obrigatoriedade Mas claro Que é o título Que te chancela A dar novos passos A receber novas oportunidades E melhores oportunidades Entendeu? Cara Como é que foi Conta pra gente Essa sua transição Para o mercado árabe O Oriente Médio Foi para o Emirados Árabes Sim Emirados Árabes A Luaça Você estava onde Quando veio essa proposta Estava no Fluminense Como é que foi Essa questão Porque ia ser muito diferente Você nunca tinha Tinhado fora do Brasil Não Como é que você lidou Com essa oportunidade Foi surpresa Até a proposta Às vezes acontece Quando você está Num momento Dependendo do momento Acontece sondagem De outros lugares De outros países E às vezes A situação da proposta Desenvolve um pouco mais Às vezes não E olha aquelas histórias Do futebol Quem me ligou Foi um cara Que jogou comigo 20 anos atrás Lá no Veranópolis Caramba E eu não tinha mais conversado Nem tinha visto ele 20 anos Ele me liga E diz Ô Daíro, tudo bem? Pô, quanto tempo? Aquela situação Cara, tem uma situação Aqui no mundo árabe No Aluaça Os caras estão vendo O teu trabalho Os caras gostaram Do conceito Do conceito Do perfil Do rótulo Do que quer que seja Entendeu? E eu acho que os caras Vão fazer uma proposta Eu vou Pelo que os caras Nos chamaram aqui Porque eles são de lá Trabalham lá Em Dubai E aí, claro Tem agente local Árabe Tem os agentes brasileiros Que estavam lá E essa proposta Chega até você Então, através daquele Do seu trabalho Porque os caras O mundo todo Hoje está interligado Está todo mundo falando Vendo e visualizando Os trabalhos Os profissionais As pessoas E ele Esse mundo se comunica Então, chegou Esse O meu trabalho O meu O que eu vinha fazendo Para esse clube É um clube Que tem um histórico Com profissionais brasileiros O último campeão Lá pelo clube Foi o Zé Mário Tem um brasileiro Que hoje é naturalizado Que joga na seleção Do país Que é o Fábio Lima Que é um dos melhores Jogadores do país Se não o melhor Está há sete anos No clube Então, ele tem uma Ele visualiza Profissionais brasileiros Com uma receptividade Então, visualizou Um profissional do brasileiro Fazendo um bom trabalho Queria fazer a mudança De comando técnico E essa proposta Chegou até a mim Chegou Chegou o currículo Claro que tem Toda uma conversa Um desenvolvimento De conversa E negociação Primeiro é a abordagem A troca de informações Para que eles tenham Essas informações Aí eles fazem Essa análise E te fazem Uma proposta oficial Ou não Então, é que assim Obviamente você estava No Fluminense Então, seu foco Era o futebol Aqui E a gente sabe A gente que trabalha Com mídia Já fica meio Tipo, é muita informação Imagina você Trabalhar com o time Efetivamente Então, eu acredito Que você não estava Ativamente Observando Como é que era O campeonato Do Emirado Dos Árabes Unidos E aí Essa proposta É porque assim Eu acredito Que foi uma proposta Financeira Muito vantajosa Por isso que Você fez a transição lá Mas como é que foi Para se adaptar A como é que era O futebol lá É muito diferente A como é que é O futebol lá Tem alguns pontos Que você tem que analisar Eu estava terminando Meu contrato Eu fui para lá Acho que dia 12 de dezembro Meu contrato terminava Dia 31 de dezembro Claro que aquele ano Foi específico Porque tinha pandemia Nós passamos pela pandemia Então o campeonato Ia ficar mais um ano Um mês e meio No ano seguinte E quando vem a proposta Não tem muito tempo Para você estudar Muita coisa A cidade A cultura O time Claro, você tem que se debruçar E aí a capacidade de adaptação E você visualizar Pegar 3, 4 jogos Assistir Para ver o time Ver qual é a condição Porque daqui a pouco O cara te faz uma proposta E diz assim Não, nós estamos Eu tenho um time aqui Para disputar o título Então ele já te cria Ele já Já te cria Ele já te joga Estou te contratando Porque eu estou te dando Um time que vai disputar o título Na nossa concepção aqui Esse grupo aqui Tem capacidade de disputar o título Tu vai lá olhar na tabela E está em 18º E aí? E aí tu tem tempo ainda De dizer para o cara Não Naquelas discussões E dizer Cara, eu acho Que aí tu tem que assistir o jogo Visualizar Ver os adversários Para ver essa diferença Se essa diferença É só para alguma situação Que está acontecendo momentânea Ou se é uma distância técnica Entre os times E aí é aquela capacidade De adaptação De visualização rápida Para fazer o diagnóstico E para ver Opa, o que ele está me dizendo Bate com aquilo que eu acho Que também dá para fazer Entendeu? Aí entra a situação financeira Entra para mim Uma situação de vida Familiar Que a minha família Queria fazer esse movimento De viver fora do Brasil Tanto que a minha filha Hoje está Continua lá E fazendo faculdade Três anos Estar estudando lá A outra filha Estava fazendo faculdade lá Eu também entra Uma situação de eu agregar A minha carreira A comunicação Então por exemplo Eu não quis intérprete Eu não quis tradutor Não Perguntar agora Eu não quis tradutor Porque eu não falava inglês Eu falava Estamos together I believe E let's go in front Está melhor que o Ates Entendeu? I believe Estamos together É minhas palavras de ordem Mas o que que eu Por exemplo O meu auxiliar Que fomos lá O Maurício Dulac A gente fez Porque também tem Uma situação do inglês É você conseguir Aquela palavra Às vezes na tradução Não tem o mesmo significado Dentro do futebol Então o que que eu fiz Quando eu cheguei No sábado à noite lá Eu tinha que no outro dia Me apresentar Para um grupo de jogadores E eu não queria tradutor Porque um dos pilares Do meu trabalho É comunicação E eu não quero um terceiro Me comunicando contigo Eu quero olhar no teu olho Porque tu está sabendo Se eu estou falando contigo bravo Se eu estou A minha expressão Às vezes o gesto A minha face Te diz muita coisa Do que eu falar Já chegou Sempre tem ruído Já chegou o trecho Te agou diferente Para ti lá Entendeu? Então eu queria criar E além de aprender E agregar para a minha carreira Para a minha Experiência profissional Cara Sabe como é que eu fazia? Dentro do quarto do hotel Eu disse que Amanhã eu tenho treino Eu preciso dar treino Eu preciso falar com os caras Antes qual vai ser o treino Que tipo de treino Qual é o objetivo Algumas palavras Escrevia Pegava ali a tradução Não via qual era a palavra Que era o conceito mais parecido Encaixava dentro de uma frase Não sei o que Pegava o papelzinho Levantava na frente do espelho Eu sozinho E let's go Pass in front Press in this moment E let's go E tal E as vezes falhava Pegava o papelzinho E cara Ficava repetindo aquilo Estudando Lendo No outro dia Papelzinho no bolso Peito pra cima Como se falasse o melhor inglês do mundo E vambora Confiança é tudo né Confiança é tudo E vambora E aí erravam as palavras Só um pouquinho E ela com green E as vezes trocava os coletes Funcionou? E funcionou Ótimo Então tá bom E no final a gente tava No final E eu quero aqui Não falo perfeito inglês Com ponto e vírgula Mas falo inglês Que me comunico Principalmente dentro do futebol No meu trabalho Que me comunico Que faço com que os jogadores Entendam o dia a dia de treinamento As preeleções Em inglês Onde passava os vídeos E no final Por exemplo Maurício já tava escrevendo Na nossa preeleção Que é com os vídeos Já tava escrito em inglês As escritas em inglês Em árabe Então a gente foi desenvolvendo isso Foi melhorando Essa parte do inglês Que eu acho que é importante E agreguei isso também A parte profissional Da minha carreira Fazendo esse movimento Pra fora do Brasil Mas o futebol É diferente É uma velocidade diferente Pô, os caras tão jogando Há três dias atrás Tava 50 graus Cacete Lá tem ramadã Não pode comer né Até o fator Os caras acordam Seis horas da tarde E não comem Porque eles Podem comer Só até as seis da manhã E aí O treino é às oito da noite O cara acorda Depois das seis Não sei quantas horas Dormindo O árabe O local Tô falando de Emirados Que é diferente Nós confundimos muito A gente não tem o conhecimento Arábia é uma coisa Arábia saudita Catara E Emirados Árabes é outra situação E o jogador acordava O local Que é a maioria No plantel Porque só são Cinco, seis estrangeiros Ele não conseguia se alimentar E ele tinha que ir lá treinar Então são essas experiências Que você tem que ir lá Dar um treino de intensidade De volume E o cara não se alimentou É difícil né 15, 20 jogadores Teu não se alimentaram Porque o treino À nove horas da noite Porque tá quarenta graus Quarenta e cinco E você teve algum problema Com isso? Não Nunca rolou Tu vai estudando ali O primeiro tempo Vai tendo as opiniões As conversas com o auxiliar Tem os caras lá de cima Visualizando o jogo Aquilo tudo tem que ser Um compilado rápido E bem objetivo Com três, quatro pontos Pra não Tu conseguir fazer As mudanças Que você quer fazer Ou passar as informações Que você precisa Pros jogadores Pro grupo de jogadores No intervalo Só que você tem 15 minutos E o cara chega morto No vestiário Cansado Tá respirando Precisa tomar uma água Tem o cara atendendo Então o que eu faço? Eu dou dois, três minutos Os caras chegam Dois, três minutos O massagista E tal Aquela cobrança E tal E aí Dois, três minutos Que eu reúno Toda a comissão técnica Faço aquele compilado rápido E aí vou pra conversar Com os jogadores Geralmente falo Dos dois ou três Até os dez Onze Porque os caras Tem que ir no banheiro Ou tem que puxar uma meia Ou tiraram toda a roupa Tem que trocar E com mais dois minutos Tem que entrar no campo Lá no Emirados Mas muitas vezes Eu chegava Enlouquecido Pra já Nem ter os dois minutos Já pra fazer o movimento De ter intervenção Ou conversar Ou tentar reorganizar Os caras estavam Fazendo oração E estavam os quatro Cinco brasileiros Sentados ali E os outros Fazendo oração E nós parados Esperando Caramba E o diretor ali O gerente ali Cara, eu angustiado Pra falar E os caras Terminavam a oração Faltando um minuto Dois Saiu da oração Ó, olha aqui Rapidinho aqui Não sei o que E voltava pro campo Caramba Então são essas experiências Que tu vai tendo Que aqui não acontece Por exemplo Mas lá tinha A velocidade do jogo Claro que eles fazem Quatro, cinco Agora cinco Contrato Youngs também Jogadores de idade Pra poder fazer Cinco, seis anos Pra poder jogar Pela seleção Como o Fábio Lime Que é um dos grandes jogadores Do país É o camisa 10 A seleção Tá lá muitos anos Eles levam os Youngs Pra poder Ficar esse tempo E ter a nacionalidade E poder jogar Pela seleção No país Mas como tem Muitos treinadores De todos os lugares Do mundo São escolas diferentes Táticas Então os métodos Também são Diferentes Então as equipes São competitivas Tem jogadores De alto nível Que os times Que tem poder De investimento Contratam Claro que a Arábia Saudita Hoje tá no outro Salto de Contratações Mas Emirados também Contrata jogadores De qualidade Formam times Ali os que disputam Ali os quatro Cinco, seis times Da frente Que tem uma capacidade Financeira maior Eles montam equipes Muito fortes E aí é um campeonato Bem competitivo Disputado Que no início Você tem que ter Uma adaptação Ao calor Porque ainda pega setembro Final de agosto Pega um calor muito forte E aí você tem que ter Uma capacidade de posicionamento Melhor Porque senão o jogo O jogo Às vezes no segundo tempo O jogo tá 3x0 2x0 Acabou já Também fiz a escolha Não só pela filha Mas também Não só por negócios Mas também por viver Porque O lado pessoal Também É muito bacana De se viver E a estrutura Lá do clube Que você foi A estrutura do clube Tem Cara Vamos falar do Hilal por exemplo Tá Mas vamos pegar o Hilal Que na teoria O Hilal É o maior clube Da Hilal Da Ásia E tal A estrutura de ponta De ponta De time grande Do Brasil E estrutura de ponta De time grande Da Europa Claro que tem Determinados clubes Que não estão Com essa estrutura toda Mas tem lá Sua capacidade De academia Seus campos De treinamento Tem Tem a disposição Pra que você desenvolva O teu trabalho Que legal Quase eu também Não são todos Que tem essa estrutura toda Alguns até Começaram a desenvolver O CT Agora tá bem melhor Agora tá bem melhor Bem melhor Muito diferente A estrutura hoje Que o futebol brasileiro Por exemplo Apresenta aos profissionais Tanto que não tem Muita diferença O próprio Os profissionais estrangeiros Falam sobre isso Não tem muita diferença Pela estrutura Alguns melhor Alguns ainda com um pouco Mais de dificuldade Mais simples Mas tem tudo Pra desenvolver o trabalho É os treinadores estrangeiros Estrangeiros que vem da Europa Porque a galera da América do Sul Já tá acostumada Até porque aqui no Brasil A gente tem estrutura Muito melhor Que a resto da América do Sul A gente vê A reclamação Assim normalmente Desses que vêm da Europa É de tipo Eles não podem contratar Quem eles querem Mas não vejo nenhum Desse reclamando de estrutura Aqui no Brasil Nos grandes times O máximo do gramado É Exatamente Perfeito Isso é uma observação E isso é uma coisa Que a gente precisa melhorar muito É Muito, muito, muito Claro O calor desgraçado O gramado eram bons Bons, mas é que não tem O mesmo número de jogos E tu não desgasta o campo oficial Com o jogo a cada três dias Então no clube que eu tava Eu podia até treinar no estádio Porque eu podia usar o gramado do estádio Porque o jogo era de 15 em 15 dias Porque eu jogava uma partida fora Semana cheia Então tu vai jogar só 15 dias depois Então tu poderia usar o gramado Duas, três vezes por semana Eu treinava no campo de jogo Por quê? Por quê? 15 em 15 dias Não, digo 15 porque Tu joga um jogo em casa Aí joga um fora E depois só vem pra jogar aqui Entendeu? Então tu tinha a possibilidade de treinar Como é que você vai fazer isso no Maracanã? São dois times jogando de três, três dias Agora o Vasco indo pra lá E o Vasco fazendo também jogar Entendeu? Como é que você vai fazer isso? Por que o gramado do Beira Rio É um dos melhores do Brasil? É, o clima também é favorecido Não joga tanta gente Não, é porque só o Inter joga lá E tem um CT maravilhoso Usa o campo talvez pra fazer um treino numa semana Um treino mais específico pro jogo Então o campo tá sendo tratado Tá sendo cuidado Claro que tem outras dificuldades naturais Do clima e tal Mas se você dá tempo pro campo Dá tempo pras pessoas que trabalham Recuperar o campo Nós teremos gramados melhores E o gramado influencia no jogo Com certeza Entendeu? Nós estamos falando de grama sintética Ou grama natural Influencia no jogo Quem tem a adaptação a grama sintética É um jogo diferente É um domínio diferente É uma velocidade diferente Se aquele gramado sintético ele tá molhado É diferente E quem nunca jogou ali Vai ter que se adaptar rapidamente durante o jogo Mas quem tá jogando ali Ou quem tá treinando ali Tem essa capacidade de adaptação já E isso pode fazer a diferença num domínio Num passe e num gol Não é porque você tava no Fluminense E o Maracanã já tava com essas dificuldades assim? Tava, mas não tanto Mas sempre, sempre Já vinha com essa dificuldade Mas agora acho que Agora chegou no ápice O que que acrescentou Não só a quantidade de jogos O que que acrescentou nas grandes arenas? É show, né? Os shows Né? E o gramado é pra jogar futebol Pô, eu já vi Eu acho que é nos Estados Unidos isso Eu acho que tem uns na Europa que tem assim também Que tem show Mas tipo assim O chão vira E quando tem show É em cima de outra coisa O gramado tá ali embaixo Pra preservar, entendeu? O chão vira? O chão vira O chão vira Não tem quando as arenas fecham em cima? Não, tô ligado É uma coisa Só que ele vira, entendeu? Mas não fecha? Não, não Vira Transforma outra parada Então o campo O Real Madrid vai ser assim? O Real Madrid vai ser assim, né? Vira Cara Isso é tecnologia, meus amigos E aí não pisa no campo, né? Então o campo O campo Nós temos que melhorar E o que que você tá Planejando agora Pra sua carreira mesmo? Você pensa em treinar lá? Eu agora tô indo pra Dubai hoje Tá Porque tem situações particulares, né? Ok Fora futebol Fora futebol Então situações particulares E como disse Também tenho a situação De poder estar lá Morando lá Vivendo lá Por decisão familiar E por decisões de negócio também Proposta de clube brasileiro E aí Caso Só pra entender O mercado, assim Eu estando lá Não significa que eu não pego avião Eu não venho pra cá Beleza Essa é a pergunta Quando eu saí do Aluaça Eu fiquei no mercado Quando surgiu a proposta do Santos Eu vim trabalhar no Brasil No Brasil Mas indo pra lá Também vou pra lá Porque também tem algumas situações já Aí sim dentro do futebol, né? Lá No futebol, lá fora No mercado lá Que elas podem se concretizar agora Nos próximos dias ou não Entendeu? Então além da parte pessoal Tem também uma situação profissional Como foi? A volta de vir pro Brasil Foi pro Santos chamou? Foi Eu vim direto do Emirados Pro Santos Porque assim Você deve saber isso Como o mercado brasileiro É extremamente dinâmico Você tinha sido ventilado Em diversos clubes Antes de vir pro Santos Teve propósito de outros clubes também? Teve várias situações Teve? Teve várias situações antes disso Mas é que lá Quando eu saí Quando eu fiz a minha rescisão No acordo com o clube Eu já tava um ano e oito meses E aí eu tinha Feito um movimento de investimento no país Eu tinha que regularizar minha documentação Tinha uma questão financeira da minha rescisão Que tem todo um aspecto jurídico Quando você trabalha fora do país Tem todo um aspecto jurídico Que você tem que tomar muito cuidado Porque tem uma rescisão a receber A ser paga Então eu necessitava, por exemplo Ficar no país pra regularizar isso Documento, casa, negócios A rescisão Eu necessitava um tempo pra ficar lá Então eu não podia Por todas essas circunstâncias Assumir nada nos próximos dois, três meses E surgiram Todas as situações que surgiram Surgiram nesse tempo Entendi Então eu não poderia E aí já era quase novembro, dezembro E aí eu esperei pra dezembro Pra que o mercado abrisse de fato Tanto lá quanto aqui E aí veio a proposta do Santos Um ano e oito meses Já é muito mais do que Você ficou lá, né? Já é muito mais do que normalmente um técnico Fica aqui no Brasil Eu vou te falar Eu pela Pelo trabalho Pela sorte Pela bênção Eu ainda não tive Não tive a experiência de viver O que a maioria O que é a profissão Que é ficar três meses num clube Sair Depois de vinte dias Ir pra um outro clube Daqui a pouco ficar mais três, quatro meses Não, todos os meus trabalhos até agora Mesmo o do Santos Né? Com dificuldade Com a oscilação Com a irregularidade Eu fiquei sete meses Mas no Fluminense eu fiquei um ano No Internacional quase dois anos E lá no Emirados quase dois anos Então não é o Não é a regra, né? É exceção Eu tô vivendo uma exceção por enquanto Espero que Que continue assim Espero que continue assim Então também significa que os trabalhos são mais durados Tem durado mais Porque a gente tem conseguido Ultrapassar as dificuldades Dentro do trabalho que tá fazendo, né? Você falou que teve Tem situações de negócio em Dubai Que outros negócios você tem fora do futebol? Tem as situações de investimento Investimento, tá Mas agora além dessas situações Além da possibilidade de viver lá Tem a minha filha que tá fazendo faculdade E tem algumas situações também Conversas de possibilidades profissionais Pra mim como treinador de futebol Então não só Aí não é parte do futebol mesmo É Mas os investimentos Mais pra frente eu vou tentar investir em outras coisas Mas agora são investimentos financeiros bem simples Legal E cara, esse negócio Até porque não tem muito dinheiro pra fazer muita graça, né? Entendeu? Eu espero um dia ter Mas Quem sabe a gente abre Vamos abrir um flúor lá Opa! Dubai? Não, mas tem uma coisa, viu? Todos os técnicos que vêm aqui ainda não estão em clubes Sai daqui Não dá um mês É, todos Aconteceu com todos Aconteceu com vários que vieram aqui E a rapa Vai rolar Vai rolar O último foi o Valentim Foi o Valentim, é verdade Boa Valentim O Luxemburgo veio aqui também O Luxemburgo foi É aquela energia que o programa traz E que gera pro Opa Transfere pro treinador O Norival que veio aqui também Se for pra absorver, tem que absorver coisa boa É isso aí, vai acontecer Vai acontecer É isso Mas aí eu faço esses movimentos Sim Eu tenho essa possibilidade Fiz isso tudo planejado Pra que acontecesse essas E você vai Hoje, amanhã? Hoje, hoje Hoje já vai pra Dubai? Quantas horas de voo? 14 14 Mas vai direto? Direto São Paulo, Dubai E você curtiu Dubai então, né? Como cidade e tal Não entendi Você curtiu Dubai como cidade e tal? Porque a gente só escuta como ponturístico, né? Mas pra viver lá, né? Eu sou suspeito pra falar É? Como eu... Minha família Se tu perguntar pra meus filhos e pra minha esposa Se eles gostariam de voltar Morar aqui Eles gostariam de morar lá Mas sabem que a profissão E eles foram comigo Que leva pra qualquer canto, né? E eles foram comigo desde sempre Pros clubes quando eu joguei E pra onde eu trabalho Eles vão sempre, né? Que legal A maioria deles Na dificuldade No sofrimento Quando eu era jogador No operário da bola Não recebendo dos clubes E eles sempre foram juntos E também acostumaram, né? Se adaptaram a isso Mas gostaram demais de ir lá Tanto que a gente fez Um movimento de estudar De estudo E de casa lá Porque a família Se a família não Não fica bem Tu acaba não fazendo Claro Cara, outra coisa E tem uma coisa Vamos falar a sinceridade, cara Assim Porque há um desconhecimento Se conhece muito o negócio Se fala muito dos pontos turísticos Dos pontos luxuosos Mas se há uma estabilidade Uma segurança Que é o que a gente Vive uma insegurança aqui Pra todas as pessoas E lá se tem uma segurança Então Isso vai gerando coisas Que pra família Isso é um valor Que faz a diferença É, isso aí Quer dizer muito mais Do que é o nosso país Do que necessariamente Do que é lá Cara, nós temos tudo Nós temos tudo Que eles têm Nós temos tudo Que eles têm Só que lá As regras funcionam Aqui nós estamos Cheios de leis Cheios de regras Mas que Nada funciona Que não se cumpre Entendeu? Eu tava vendo um programa Agora esses dias Aí o cara bateu Em não sei quantas Ex-mulheres Ex-namorados E o cara tinha medida protetiva De não sei quantas vezes Mas quantas medidas Protetivas ele vai ter que ter Pra parar de bater Nas ex-namoradas Nas ex-mulheres Sabe? Eu precisava de 10 medidas Protetivas Lá na primeira acabou Porque se for um estrangeiro O cara te bota no avião E tu vai embora Ou tu vai pagar O que tu tem que pagar Pelo erro que tu cometeu Entendeu? E aí eu que vou pra lá Opa Por exemplo Bebida alcoólica Que nem todo mundo Me faz essa pergunta Faz essa pergunta É porque tem países lá Que pode ou que não pode? É, Arábia não Mais restrito Eu nem sei se nos hotéis Na Arábia Nos hotéis pode Mas no Emirados Por exemplo Restaurante pode Hotéis pode Resorts pode Mas não pode em público E aí eu moro Eu moro ali No bairro De frente pra Roda Gigante Que é um ponto turístico Ali de Dubai Eu desço do meu apartamento E tô na praia ali Porque é a rua e tal E aí é onde vai A quadra de futebol Que os jogadores Que tão na Arábia Vão ali jogar Que os brasileiros Se encontram Que a galera Do futebol Tá ali Cara Tem um hotel Um resort De beira de praia Que tu pode ir lá Pagar um Um day pass E usufruir Da piscina Não sei o que E tu pode tomar uma cerveja E ver lá um jogo de futebol Num telão grandão Bacana Só que Lá no final Tem a areia da praia E do lado É público As pessoas circulam ali Porque não é proibido As pessoas circularem Porque é pública Só tem um espaço Que é do hotel Tu não pode beber Na areia da praia ali Nem no hotel E nem na pública Tu só pode beber No espaço aqui No espaço reservado No espaço reservado Vê se tem alguém Lá com cerveja Na mão Ali no espaço Público na areia Pode até ter Vai fazer uma vez Tá entendendo? Vai fazer uma vez Ele vai ser pego Vai cumprir uma infração Ou eles vão Deportar a pessoa E isso vai gerar Exemplo Pra que outros Não façam Brasileiros A gente quando chegou lá Os caras estavam Saindo da pandemia E aí brasileiros Dizendo que Pô Teve lá uma restrição De ficar três meses Em casa Me parece E aí tinha duas horas Ou três horas Pra que tu pudesse Ir no supermercado Ou na farmácia Mas tu recebia Uma mensagem E ó Hoje tu tá liberado Tantas horas Tu pode ir no supermercado Tu pode ir na farmácia E aí os jogadores Alguns Jogadores brasileiros Pô cara Não aguento mais ficar em casa Vou dar uma saída Vou dar uma Ninguém tá me vendo Vou dar uma caminhada Pelo menos na rua Caminhar na rua Chega com uma mensagem No celular Volta pra casa Caraca Você não tá em horário permitido Caramba O cara voltava pra lá Então eu costumo usar Uma frase que é o seguinte As regras funcionam Entendeu? Isso vai gerando Tem coisas Tem coisas negativas Pro bem e pro mal Claro Tem coisas negativas Mas tem muitas coisas Na avaliação Por exemplo Da minha família Pra viver lá Que valem a pena Legal Talvez pra outros Por gosto pessoal Sim Tem muita situação Gosto é gosto Eu já fui pra lugares Que eu falei Cara eu morava aqui Tranquilamente E tal E eu vi amigos meus Que foram Falar Cara aqui não dá pra mim Tem as pessoas Que gostam de praia Tem as pessoas Que gostam de fazenda São gostos diferentes E fala em regra De perguntar Porque a gente sempre Pergunta pros técnicos E aí você pode comparar Com o Emirados Árabes Que eu não sei Como é que é Mas a nossa visão Como torcedor É que a arbitragem brasileira É um bagulho Insandecedor Cara Mas eu tinha Meu Deus Com a arbitragem lá Eu também tinha Também tinha problema lá É E nós tínhamos até Uma Vá já tinha Vá já Tinha Vá E nós tínhamos até Uma Naquela apresentação Que faz a comissão De arbitragem Também vai nos clubes Aqui Vai lá e apresenta Qual vai ser As diretrizes Do campeonato E aí eles falam Que quando a linha For traçada ali Que for não sei o que Não é impedimento Chega no jogo É impedimento Aí o treinador Abre os braços Xinga E aí é toda essa polêmica Que dá Que uns tem mais Esse atrito E outros menos Entendeu Mas lá O que que acontece Como Muitos treinadores Que foram pra lá Aconteceu De o cara Passar do ponto Ali numa reclamação Não sei o que O cara tomou Uma suspensão De cinco meses Caramba Tomou suspensão De não sei quanto Aconteceu casos Entendeu Então eu já fui pra lá Com a informação Esquece a arbitragem Não briga os caras Esquece a arbitragem Porque se tu passar Ou se tu Daqui a pouco Pode tomar uma punição Que daqui a pouco Os caras vão fazer A rescisão do teu contrato Caramba Tu tá em outro país Então eu Cara Mas muita O que a gente Reclamou uma vez Lá no início do campeonato Foi que Demorava demais Pra fazer A iniciação do jogo Quando dava uma falta Ficava marcando O campo E aquilo demorava E também tem A situação do clima Também do calor No início do campeonato Tem tudo Mas Tinha algumas coisas Que a gente pontuava Pra melhorar o espetáculo Pra melhorar As situações Mas tinha Nós tínhamos também As divergências Com o VAR Como aqui E aqui no Brasil Como é que é? Ah cara Aqui eu acho que o VAR Veio pra fazer justiça Mais justiça sim Mas é um ser humano Que mexe a máquina Ele é falho Ele na hora que bota Lá o 3D Lá não sei o que No pontinha do dedo De impedimento Cara A pontinha do dedo Pode ser pra lá Ou pode ir pra cá Não sei se vocês Concordam com isso Tem uma máquina Tão precisa assim Não tem Então eu acho Que tinha que ter Um limite ali De que se sobreposto A linha Vale o gol Que é o que mais ou menos Foi conversado A respeito disso Entendeu? Mas eu acho que assim Se eu assistir os jogos Na pandemia Sem o VAR Aí o impedimento Era de um metro É, pois é Agora nós estamos falando Da linha aqui Traçada Reduziu É isso que eu estou dizendo Veio pra trazer mais justiça Mas é Cara Vai acontecer aquela discussão Porque E eu acho que o futebol Também não pode perder isso Porque o futebol Perdeu um pouco Da segunda-feira Do boteco Do cara dizer Pô, teu time Não sei o que E eu acho que essas polêmicas Elas trazem Elas alimentam também Essa paixão que a gente tem Pelo futebol De você torcer por um clube E eu pelo outro E aí você me ganhar Por uma linha Que não sei o que Mas eu acho que Tem que ter um critério E tem que ter Uma uniformidade Nas decisões Que vai ser Pro torcedor E pra nós profissionais Porque às vezes A bola na mão A mão na bola Isso confunde as pessoas Não, totalmente O pênalti O cara tá com o braço assim Daqui a pouco O cara tá com o braço assim Um é pênalti O outro não é pênalti Então eu acho que E é exatamente o mesmo lance E isso gera Uma desconfiança Um debate Então Pô Sei lá Cria a regra então Da bola na mão Bateu na mão Não é pênalti Ou bateu na mão Dentro da área É pênalti Não importa se tá assim Não se importa se tá assim Porque se o jogador Porque tem movimentos Por exemplo Do pênalti Da bola na mão Cara Tem movimentos Que não existe Não tem como o atleta Deixar de fazer É natural É natural Eu faço O cara vai dar um chute Ali no gol E eu quero virar o rosto O meu braço vai junto Enquanto você pula Que acaba abrindo o braço É natural E aí a bola O cara fez com o braço Junto aqui E pênalti Então tem algumas coisas Que eu acho que Pode ser melhorado Veio o VAR Pra trazer uma justiça maior Ainda há discussão E eu gostaria Como profissional É que os critérios Fossem mais Mais iguais Nesse sentido Pra não gerar Uma aquela porra Lá contra o Lá no sul O cara deu um pênalti Que aqui também Bateu na mão E não deu pênalti Aí gera a discussão Gera a desconfiança Gera o profissional bravo É porque Cara Teve a situação recente Isso que parece Que aqui no Brasil Cara A gente literalmente Inventa a regra Conforme o campeonato Vai acontecendo E a gente teve O O louco É que aconteceu Em outro campeonato O negócio de chutar Bandeirinha né Que aí Teve o jogo Contra o Corinthians São Paulo Que o Luciano Chuta a bandeirinha E vai Que não é só Chuta a bandeirinha Chuta a bandeirinha E vai lá na torcida Inflama e tal Ele tomou amarelo E aí o Rafael Veiga Que todo gol Que ele fazia Ele chutava a bandeirinha O ano inteiro E ele não tinha tomado Um cartão sequer Depois dessa ocasião Ele tomou um cartão No outro jogo E ele foi Petrificou e falou Cara Eu só preciso entender Qual que é a regra Sim Se falar pra mim Eu chutar a bandeirinha Eu vou tomar cartão amarelo Eu nunca amava chutar a bandeirinha Mas ninguém nunca falou o negócio E eu tô chutando a bandeirinha Há mó tempão E aí vai o CNM lá Na comissão de arbitragem Falar que Na regra Água Não, na regra Eu não posso mexer na regra Eu não posso colocar Que chutar a bandeirinha Vai dar amarelo Mas eu recomendo Que não chute agora É uma loucura isso É só uma recomendação É uma loucura É isso que eu tô dizendo Então as regras Têm que ser claras Elas têm que ser postas Se antes O cara na comemoração Não tava chutando a bandeirinha Agora tu tem que colocar ele No próximo ano Dentro dos critérios Se pode chutar a bandeirinha Ou não pode Porque se tu deixar em aberto Pode ser que alguém Dê cartão quando chutar E pode ser que alguém Não dê cartão E aí É Mas é Cada um faz sua regra Cara Eu tive alguns erros Erros Porque é ser humano Eu entendo também A situação do árbitro Claro que na hora lá Eu não entendo Entendeu? Eu perdi o jogo Eu posso perder o emprego Eu de casa não entendo Imagina você no campo Entendeu, cara? Muitas vezes eu já falei isso Dentro do campo Que às vezes até Os próprios caras reconhecem Ali quase momentaneamente Que erraram Porque o erro foi tão grande Que eles mesmo Não o cara lá do campo Mas os que Sabe? Mas por comentar Ou por olhar É, por comentar Claro O quarto árbitro sabe Ele tá do lado com você Só que ele Não fala, né? A maioria das vezes Ele não vai te falar Entendeu? Mas já aconteceu Movimentos também Do cara concordar com você Ou fazer uma cara De que, porra Esse cara tá falando É verdade E aí ele comentar Alguma coisa E eu dizer pra ele Cara, mas meu amigo Se eu perder esse jogo Eu tô demitido Cara E o jogo tava 1x0 E o jogo tava 1x0 pra mim Eu tava 0x0 E foi decidido Pelo erro Eu sei que é um ser humano Ele pode errar, cara Eu acho que tinha que Profissionalizar os caras Tinha que pagar melhor Os caras Tinha que dar melhores condições Pra tu fazer uma cobrança Maior aos árbitros Então eu Assim Eu já Eu já fiz cobranças Eu entendo Eu tenho Eu tenho entendimento Mas teve alguns erros Contra nós Por exemplo Agora no jogo Do Aldax Do Santos Nós ganhando o jogo De 1x0 O Joaquim caído no chão O cara expulsa o Joaquim Simplesmente Não foi falta No lance E depois ele do nada Vai lá O cara faz o movimento E ele vai lá Expulsa o Joaquim Cara Aí eu Depois eu perguntei O cara me fez uma pergunta Eu disse É eu que tenho que vir aqui Na coletiva Dar explicação Eu perdi o jogo Agora vou ter que dar explicação Pro torcedor do Santos E o árbitro Não é que foi uma coisa Que foi dúvida Todo mundo viu Que aquele foi um absurdo De decisão E aí como é que faz Só que não tem mais volta É Entendeu? No Maracanã Aconteceu uma no Inter Também Numa expulsão do Guerreiro Num jogo contra o Flamengo 2019 Sim Que nós saímos perdendo De 1x0 Num gol de pênalti O Bruno foi expulso Logo em seguida A gente puxa um ataque O Guerreiro vai fazer o gol O Rodrigo Caio Faz um pênalti claríssimo Segue o lance Ok Mas tem em VAR Tem não sei o que No outro lance Tem uma bola dividida Acho que Não sei se o Se o Guerreiro Leva o braço E acerta Ou dá a cotovelada Não sei se ele quis Ou não Acho que não quis Dar no movimento E é um lance feio E o árbitro expulsa O Guerreiro Nós já estava perdendo De 1x0 Com o jogador Ficando com 2 jogadores a menos Aí perdemos o jogo De 3x1 Conseguimos empatar Ainda no segundo tempo Com 2 jogadores a menos Depois perdemos de 3x1 E uma semana depois É realmente foi pênalti E aquele pênalti Se a gente tem E faz Poderia ter mudado A história do jogo Claro Poderia ter mudado A história De uma demissão De um profissional ou não Tu tá entendendo? Então esses erros Enormes Assim que Que todo mundo vê Esse é difícil de aceitar Mesmo a gente sabendo Que é ser humano Que nós todos erramos Eu erro O jogador erra O árbitro também erra Entendeu? Mas tem alguns Que nós precisamos Ter melhores definições Nos critérios Pra não ficar Uma bola na mão A mão na bola E aí A gente não entende É O É Concordo com você Acho que é por aí mesmo E Ainda sobre o VAR Eu acho que O que me incomoda mais É a demora É Porque eu entendo O cara Lance milimétrico Que vai lá e erra Ou então Tudo bem O problema é a demora Quando você tem de fato A tela ali pra você Sabe Tem lances que você Eu sem nada Viu que tava impedido Sim Tem lance que demora Cinco, seis minutos Pro lance que tá na cara E agora tá aparecendo Um telão pra todo mundo O que faz menos sentido ainda Porque o árbitro em campo Já tá vendo no telão Mas o que que gerou Por exemplo O impedimento Gerou uma situação Pro bandeirinha Pro bandeira Levantar a bandeira Em todo lance Claro Porque ele tem Ele tem a possibilidade De se checar E ver se ele acertou Ou se ele errou Claro que ele tem O feeling dele Mas não é mais O bandeira de antigamente Que tinha que ser Num olho biônico aqui É impedimento ou não Agora ele Tanto que às vezes Ele levanta precipitadamente Todo mundo fala Por que tu não esperou O lance terminar Então ele tem Essa possibilidade No impedimento Nas outras situações De jogo Já é mais Já é mais difícil Uma falta Aí é em câmera lenta E aí é uma Aí é uma situação Porque o lance Da velocidade Na hora É uma coisa Tu vai pra televisão Aí não é o árbitro É você e eu Se a gente começar A olhar o lance Uma Duas É interpretativo Claro Aí tu vai interpretar Que aquele cara Foi com força excessiva Eu interpreto Que não foi E dou Ou não dou Uma falta Ou um pênalti Ou um gol E aí É interpretativo E entra Numa situação Que não dá pra Porque daí é do ser humano Claro É do ser humano Por isso que é a capacitação Dos caras cada vez mais O pagar melhor O profissionalizar a categoria Pra tu fazer também Uma cobrança maior Maior A esse dinheiro todo Que envolve nesse business todo Eu acho que é a categoria Que menos É Que menos é remunerada Que menos ganha desse espetáculo E que é cobrada tanto Quanto os outros personagens Às vezes até mais Ou às vezes até mais Ele é o único cara Que entra ali Que todo mundo odeia Entendeu? Todos os lados querem matar Então assim O princípio é Profissionalização Pagamento melhor Pros caras Pra tu ter uma possibilidade De uma cobrança melhor E critérios melhores Perfeito Deixa eu fazer uma pergunta E essa daqui é Completamente Fanzinho Tá? Você trabalhou com o Guerreiro Trabalhei Guerreiro monstro pra mim Sagrado Gol do Mundial e tal Monstro E o Guerreiro é um cara Polemicaço O Guerreiro ele é meio Pra gente E aí você pode dizer Perfeito Vou deixar Não, coloca É bacana Eu amo Assim, amo Amo o Guerreiro Gol do Mundial Tem uma torcida O pai do torcida Do Corinthians ficou puto Porque ele foi pro Flamengo Ah, aquela história De mercenário Caramba Eu adoro o Guerreiro E tá no Libertadores ainda Tá lá Tá pelo Saiu do Racing Tá na LDU Ah, LDU Verdade Foi muito rápido Não, tá na LDU Cara, como que é O dia a dia com um cara Desse? Porque o Guerreiro Ele é um cara Pro futebol brasileiro Aliás, pro corintiano Vou deixar assim Importantíssimo Sim Ele passou pelas maiores equipes Internacional Corinthians, Flamengo Brasil Só, né? Havaí O último que ele passou Passou pelo Havaí E pro país dele Ele é importantíssimo, né? Um jogador importante Pro Peru Eu fui num jogo no Peru Com ele lá Ele não saiu do aeroporto É, né? Ele é um absurdo Guerreiro É Como é que é, cara Esse cara no dia a dia Porque ele deve ser Muito figura, velho Cara, esse cara Olha como é que é O que eu te falo Das nossas observações De não convivência E todos nós somos assim Né? Primeiro que eu concordo contigo Maluco? Não, ele é um monstro Ah, tá Jogando bola Ele é Não, animado Cara, quando teve a oportunidade De a gente fazer o movimento Com o Rodrigo Caetano Lá no Inter nele A gente visualizou A subida de patamar Que é aqueles movimentos Que tu faz De subida de patamar Na qualificação de um time, né? Na capacidade de um time Subir de nível Quando contratam um jogador desse Com toda a dificuldade Que ele tava passando Naquele processo Passando por um momento Psicológico difícil Cara, ele não é esse cara Como pessoa É mesmo? Ele é um cara tímido Caramba, velho Cara, ele é um cara tímido Silencioso Um cara Vive a vida dele Na casa dele Não é aquele cara Ele não é um cara assim Como é que eu posso te dizer? Daqueles da resenha Do vestiário De ficar tirando sarro De ficar brincando Ele é um cara Profissional ao extremo Trabalhador Cara Cara, quem é desses caras top Que não é trabalhador Esses caras top São diferentes Em todos os sentidos Eles trabalham Eles sabem que é isso Que faz a diferença Pro talento deles Mas ele como pessoa Ele é um cara De boa Não é esse cara Que doideira Tá vendo? Tinha uma ideia zoeira Do guerreirão maluco Ele é Troca uma ideia normal Não, troca a ideia de boa É um cara de boa Mas não é o cara Que senta no último banco Do ônibus E fica Tirando ontem Não é o E nem aquele cara malucão Que parece Não, nada disso É um cara centradíssimo E um cara de boa Um cara mais silencioso Conversa, brinca Dá risada Senta Mas não é o Ah Legal Cara, eu tô te perguntando isso Porque acho que o Sheik O Sheik jogou com o Esteve ali próximo Das igrejas com o Ronaldo também Sim Mas ele falou Cara, o cara animal Que eu joguei Guerreiro Não, ele é Característico O Sheik Jogador inteligentíssimo O gol que ele faz Um jogo contra o Cruzeiro Na semifinal da Copa do Brasil Que ele pega aqui O Nico Que ele pega aqui E dá uma Uma Né Uma bola de peito de pé Reta Em diagonal aqui Dá na reta Na cara da bola A bola A bola faz assim De cima pra baixo E desce E sabe fazer gol Cara, é um cara que tem E eu vou te dizer Ele passou pela escola Né Ele foi muito cedo Ele saiu e foi pra fora Pra Europa Né Jogou na Alemanha Muito tempo No Hamburgo, né É, acho que foi no Hamburgo Não jogou Foi no Hamburgo É, ele vem do Hamburgo Pro Corinthians Se eu não me engano E sabe lá que também O desenvolvimento da Pode perguntar pra todos os jogadores Que passaram lá Sobre esse negócio das regras Esse negócio da disciplina Então talvez ele tenha trazido Né Agregou isso à carreira dele Carreira dele Então ele não é um cara Pô, é um cara sensacional De vez em quando eu troco uma Troco uma ideia com ele Eu tentei levar ele pro Emirados Pro meu time no Emirados Olha aí, cara Só que ele tava no momento De transição Da volta dele De lesão Mas na época do Inter Você diz, né É, ele tava ainda fazendo Um movimento de transição Ali, entendeu E aí, cara Aconteceram algumas coisas lá Porque o clube não Não quis fazer o movimento Pela dúvida que o clube ficou Mas eu Eu tinha feito a indicação Porque eu acho ele um Do centroavante Um dos melhores Que eu trabalhei Eu também Sabe o que eu acho mais incrível? Trabalhei com ele Com o Fred Com o Leandro Damião Com Mas assim Ele é um dos caras Ele e o Fred Os caras que Agora trabalhei com Olha, pô Eu tive Eu tive a sorte de trabalhar Com um grande centroavante Agora fui fazendo a busca aqui Pô, o menino Marcos Leonardo É um muito bom jogador Esse menino O David Que vai ter uma etapa ainda Porque o Marcos Leonardo Já tá mais Já tá mais consolidado Mas com potencial Os dois com potencial De atingir Nível muito grande Evanilson Menino Que foi vendido pro Porto Fred Guerreiro Foram centroavantes De muita qualidade Não se acostuma mal, não? Você pega uns carabão desse Aí às vezes você chega num clube O cara aí Não sei, hein, velho Porque seu nível Tá muito alto, né, cara? Você acostuma, cara Quando você trabalha com Com a excelência Com esses caras Nesse nível aí Você tem que ter paciência Também pro Pro outro movimento Você tem que Daquele Daquela salada de fruta Você tem que Daquelas frutas Você tem que conseguir fazer Uma boa salada de fruta Cara, me fala Você tem essa identificação Muito grande com o internacional, né? Você teve a carreira inteira lá E tudo Então te perguntar Como que é Porque eu sempre pergunto Pra galera do Sul Como é que é a experiência Pra sua Experiência do Grenal E se Existe um movimento Porque assim Já vimos vários treinadores Fazer isso Mas tem treinadores que não faz Tipo assim De treinar o Grêmio, por exemplo Sabe? É uma coisa que Já passou pra sua cabeça? Cara, eu Depois que eu tive Meu acidente É a segunda vez Que eu tô falando Sobre isso aqui Eu mudei muito A minha vida Sabe? Isso muda a vida De muitas das pessoas E mudou a minha Então eu era um cara Muito Eu ficava em planejamento E planejando o futuro E ai Porque eu tenho que fazer aquilo Porque não sei o que E em dez segundos Apagou a luz Eu caí do barranco Lá no acidente Do Brasil de Pelotas Morreram três colegas E eu sobrevivi E não sei até hoje Como sobrevivi Acho que ganhei Mais uma oportunidade Né? E Cara, depois dali Eu mudei Eu vivo hoje Então assim O que vier Eu sempre faço Análise profissional Das possibilidades Ou não De trabalho Por exemplo Eu tenho uma identificação Claro Pela história minha De jogador no Inter E depois fazendo Como eu te disse Cara Eu comecei nas escolinhas Como jogador E cheguei até Jogador profissional Comecei nas escolinhas Como membro de comissão técnica Consegui Atingir o posto de treinador Do Internacional Então foram etapas Que eu consegui E claro Com a oportunidade das pessoas E com o trabalho E o Grenal Especificamente falando A minha primeira experiência No Grenal É trágica Né? A minha primeira experiência Eu sou interino No Internacional Sou auxiliar técnico E o meu primeiro Grenal Foi 5x0 Pro Grêmio Caramba É o Grenal Aquele que o Diego Aguirre Era o treinador E que na quarta-feira Na quarta-feira de tarde Ou à noite A gente sentou Depois do treino Planejou Ele planejou Todo dia No outro dia O treino era dentro Do Beira Rio O time definido Tudo acertado Na quinta-feira de manhã Eu recebo um telefonema Ó 11 horas no Beira Rio Vai ter uma reunião O Diego Aguirre Vai sair Isso de manhã Eu recebo Eu telefonei Umas 10 da manhã Te apresento Às 11 horas da manhã Porque o Diego Aguirre Vai sair Provavelmente você Vai ser um treinador Interino do domingo No Grenal Caramba E foi 5x0 o jogo Bom, se o Diego Aguirre Não fosse ser mandado embora Nesse jogo ele ia ser, né? Ah, é Sem dúvida nenhuma Então, assim Eu vivi essa experiência Difícil, dolorida Claro, eu não era O treinador de fato ainda Eu era o interino Era o auxiliar da casa Ah, mas sente Mas meu amigo Nossa, não tem como não É, porra Vai pra entrevista coletiva Por mais que você não tenha Primeiro que tomar 5 em qualquer Qualquer situação já é complicado No futebol de praça É ruim O rival ainda No churrasco dos amigos Imagina num Grenal Nossa Isso poderia talvez Manchar Ou dificultar a minha carreira Né? Dificultar os passos Mas não aconteceu Porque eu acho que todo mundo Torcedor Os profissionais de imprensa Fizeram uma avaliação Que aquilo não tinha nada a ver comigo Que eu tava ali Como auxiliar da casa Prestando Coloquei Em dois dias Foi ali Tentei fazer alguma coisa E tal E sofri a consequência Daquele resultado Mas que eu não tinha Responsabilidade De fato naquilo E aí depois sim Joguei Grenal Como treinador Efetivado E aí Vocês conhecem Grenal É É uma doida Grenal 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 começa Começa Seis meses antes Entendeu? É loucura E aí Tem o que perde Vai ter as dificuldades E muitas dificuldades Aquelas situações E quem ganha Tem um Um momento de respiro grande Aí pra seguir o seu trabalho Ah eu acho maneiro Eu acho muito maneiro É maneiro demais Até a gente quer Porque lá no sul Você sabe né Não sei se já aconteceu isso com vocês Mas lá no sul Quando você chega no aeroporto E alguém busca a identificação Se tu é colorado ou gremista Ou se tu é um Ou se tu é Gosta mais de um ou de outro O cara te Olha a primeira coisa Ele olha se tu tá botando Um moletom azul Ou vermelho E te cobra a respeito disso Caramba Eu fui pra Cobra ou brinca Ou fala Entendeu? Eu fui pra Gramado E quando eu chego em Gramado Eu gosto muito do sotaque do sul Eu acho muito bom Pra mim é um dos melhores sotaques Eu adoro o sotaque de vocês E aí eu chego em Gramado E aí o cara já tá ouvindo Alguma rádio lá O cara tava falando do Grêmio Do Grêmio E tal e tal E aí Eu não sei Ele começa a falar Era o Uber né E ele começa a falar Mas esse Inter não pode Não sei o que lá E o cara é maluco assim E é maluco assim No bom sentido né E tipo É legal o Grenal Porque diferente de São Paulo Nós temos quatro clubes aqui Que tem essa rivalidade Sendo que a gente sabe Que Palmeiras e Corinthians É tem o Rio Que são quatro também Só que no sul Cara Tem os outros clubes Óbvio Mas é os dois grandão ali Cara Se pegando o tempo inteiro E véi É muito louco isso É um espetáculo Entendeu É um espetáculo É dolorido só pra quem perde É Entendeu Pra quem vive o ambiente Pra quem ganha depois É espetacular Eu por exemplo Só pra tu ter uma ideia Naquele dia Eu fui pra casa Mesmo Já na entrevista coletiva A primeira pergunta que abre Os caras falam Cara Cara Você não devia nem estar aí Porque Né Eu 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 era um funcionário do clube E fui fazer o jogo ali Porque até chegar um novo treinador Dois dias antes Foi tomada uma decisão De demitir um treinador Que ia ter um grenal Né E o time já tava passando Algumas dificuldades e tal Mas cara Como quem diz Eu Eu senti como se eu fosse O responsável por aquilo Eu Particularmente Claro Eu fui pra minha casa E me lembro que eu não subi nem do elevador Caramba Tristeza meu Tristeza Dor E aí fui subindo a escada E lá no penúltimo Antepenúltimo Andar Eu Eu sinto o cara abrindo a porta assim O cara Abriu um pouquinho a porta assim O gremista Deu uma olhada Eu não sei nem até hoje Se ele é gremista Ou se ele era colorado Se ele era um colorado Que queria Me xingar Ou me dar um apoio moral Naquele momento E se era Ou se era um gremista Que queria tirar um sarro Alguma coisa Se você queria abrir um pouquinho a porta assim E olhou E eu segui meu caminho Fui pra casa Fui chorar Meu 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 desespero Porque cara Não é fácil Mas graças a Deus Isso não interferiu na minha caminhada Lá dentro do clube E depois eu também consegui vencer E conseguir receber a oportunidade De virar o treinador Profissional Da equipe profissional do Internacional Então O Molis Tem pergunta aí? Manda aí O R.O.O.Zenberg Mandou Saudações e colores Odair Você Você teve um estilo único No Flu Em 2019 O que você vê hoje No trabalho do Flu Esse ano Acha que dá pra papar A liberta? Caso o Diniz Fique na Celesta Você voltaria pro Flu? Fala um pouquinho Do que você tá achando Do Flu Esse ano E sua relação com o clube? Eu tenho uma relação com o Fluminense Eu joguei no Fluminense Em 1999 Quando o Fluminense Estava no pior momento Da sua história Estava na Série C Do Campeonato Brasileiro Parreira Era o treinador E nós fomos Eu fui pro Fluminense Emprestado do Internacional E nós fomos campeões Da Série C E aí teve a João Avelange No ano seguinte De 2000 E o Fluminense subiu E voltou Depois pra Voltou já naquele ano Porque era a João Avelange Então era o momento Pior da história Na Série C E fomos campeões E voltei em 2020 Pra aquele estágio Que eu falei lá no início Das três situações Da construção Da consolidação E da colheita Eu acho que o Fluminense Hoje está estruturado Pra colheita Olha como é engraçado E como a vida Dá as suas voltas Eu entro em 2020 Porque o Diniz É demitido em 2019 E o Marcão Assume o restante Do Campeonato Brasileiro Faz o restante Do Campeonato Brasileiro E tu lembra Que o Diniz É demitido Pelos resultados Porque a torcida Gostava do time O time Os jogadores Tanto que foram vendidos Saiu vários jogadores Daquela equipe No outro ano Mesmo tendo disputado A parte de baixo Da tabela Porque o time Apresentava Um futebol Que o torcedor gostava Mas não estava conseguindo Ter os resultados O Diniz acabou saindo Eu entrei Justamente naquela Avaliação do diagnóstico Da construção Cara, nós temos que construir E dar um passo Porque nós não temos dinheiro Para chegar aqui E contratar o Cristiano Ronaldo O Neymar E tentar fazer a coisa Virar em dois meses É aqueles passos Que aí É as vitórias Aqueles movimentos É o presidente É o presidente Que foi o Mário O Angione Que sabiam realmente De fato Como estava o clube Financeiramente Tecnicamente Que era uma remontagem De time Que era uma remontagem De trabalho E que ia ter problemas E que ia ter derrotas Mas que lá no final Era conseguir a vitória E eles acreditaram Nesse processo E lá no final Nós conquistamos Uma vaga Para Libertadores Que gerou o que? Gerou Uma recuperação técnica Dos anos anteriores Gerou Um dinheiro Da CBF Que pela premiação Da colocação Gerou um dinheiro Da Comebol Pela classificação Da Libertadores O que que o presidente Faz O Angione Investe no time Busca um novo Jogador Continua com a dívida Continua com a dificuldade De contratar Mas há um dinheirinho Ali para tu Potencializar A tua folha de pagamento Por exemplo Aumentar os salários Para tu gerar Uma expectativa De buscar novos jogadores No mercado Investiu nisso 2021 Fez o mesmo movimento Conseguiu classificar De novo para Libertadores Já começou a disputar O Carioca Nós ganhamos A Taça Rio E aí começa a disputar O Carioca De igual para igual Foi dando novos passos Trazendo novos jogadores Até 2022 2023 Ter uma capacidade Mais sólida De investimento Formar um grupo Qualificado E mudando características O Diniz volta Realiza o grande trabalho Que o leva A seleção brasileira E está a ponto De conquistar um título Já conquistou um título O Carioca E está a ponto De conquistar outro Tem total possibilidade De conquistar E traz o Marcelo Mas aí são 2020 Aí a pergunta Que eu te faço 2020 O Fluminense Não o Odair Não o Mário Bittencourt O Fluminense Tinha condições De trazer o John Arias É não Tinha condições De trazer o Marcelo Será que o Marcelo Queria vir em 2020? Também tinha Dois anos a menos Na carreira Na Europa Para sair da Europa Então eu estou dizendo Assim O Fluminense Não se transformou Numa SAF Não entrou dinheiro Da noite para o dia Para tu fazer movimentos Para tu tentar Fazer esses movimentos Com mais velocidade E que nem Está aí o Botafogo Demorou um tempo Para ter a consolidação Tendo movimento E trocando E contratando o jogador O Fluminense Tinha que dar passos Tanto que nós fomos bem No Campeonato Carioca E fomos desclassificados Na Sul-Americana E aí gera um desconforto Só que logo em seguida No próximo jogo A gente ganhou No Brasileiro E estava fazendo Uma boa campanha No Brasileiro Aí é desclassificado Na Copa do Brasil Pelo Atlético Goianiense Mas logo em seguida No jogo Ganhamos de 4 a 0 Do Curitiba Aí o trabalho Vai seguindo Por quê? Porque quem está dentro Aqui Além de ter A consciência Ele sabe o que É o momento do clube As dificuldades A irregularidade Pô nós jogamos Uma Sul-Americana Era contra o Voivoda Lacalheira Batamos um a um No Maracanã Os caras deram um chute No gol E fizeram o gol E nós empatamos Um jogo de fora de casa Que nós não conseguimos No carpete Que fizemos um jogo De igual para igual Mas no Maracanã Aqui o jogo Não era para ser um a um Mas foi Porque a gente não foi Competente de fazer Dois, três gols E os caras tiveram A capacidade de um chute De fora da área Fazer um gol Mas nós não tínhamos Nem todos os jogadores Escritos Que estavam à disposição No grupo Então é um momento De dificuldade Mas quem está aqui Está visualizando Pô eu estou vendo O trabalho do dia a dia Eu estou vendo Que a longo prazo Isso pode dar resultado Então eu vou segurar Eu vou bancar Mesmo sendo cobrado Mesmo sendo pressionado E foi isso que o Fluminense fez E por isso que ele está Conquistando isso Porque ele fez por merecer Pelo seu trabalho Do seu presidente Pelo trabalho do Angione E por todos os profissionais Que lá passaram Desde 2020 Legal É, mas né Se tudo é certo O Olimpia ganha aí E faz a boa Ah, lá vem esse flamenguista Aqui Olha o Flusão aí Está vendo Por isso que ele estava muito Agora que eu percebi Entendeu Eu percebi que ele estava Numa tristeza Na minha resposta Está vendo Ele até fez a pergunta Ele queria que eu respondesse rápido Que era para nem falar De Fluminense Agora se você falasse mal Do Fluminense Ah, isso aí É Ele prolongava Não tem esse tipo de coisa Agora entendi Papito O Daí, muito obrigado Por ter vindo Cara, foi muito bom Você assina a camisa para a gente? Claro Cadê o Furnas aí? É um prazer Você falou que você usa Usam para você o Instagram? Você se comunica Se quiser falar do seu Instagram É, o Daírio Realma Real Boa Está aí então É, o Daírio Realma Real É isso, né Eu sou tão ligado O Daírio Realma Real Como vocês dizem Vamos bater a meta Vamos chegar a 100 mil Boa Seguidores O Daírio Realma Real Vai estar na descrição Com certeza Obrigado Boa viagem para Dubai Que tudo é certo lá E quem sabe Aparece aí no Brasil De novo em algum momento Vai aparecer Daqui a pouco volta Muito obrigado E quando voltar para um clube brasileiro Volta aqui para falar com a gente Olha, eu quero agradecer a oportunidade Espero que tenha sido Boa participação Para todos Para os telespectadores E quero parabenizar vocês Pelo trabalho Obrigado Pelo trabalho E pela oportunidade Dos profissionais com o tempo Porque nas entrevistas coletivas No dia a dia A gente às vezes Não tem essa oportunidade De fazer essa comunicação Com o torcedor A gente tem que dar Respostas muito rápidas E às vezes A gente fica naquela Briga de gato e rato E aqui é um momento Que um profissional Pode responder Com mais tranquilidade Com mais conteúdo Para o torcedor Então Muito obrigado E parabéns Pelo trabalho de vocês A gente que agradece Obrigado a todo mundo Que está aqui A gente vai ter um programa Daqui a pouco Inclusive Então fique ligado Que já já a gente volta Valeu galera Tchau Valeu